Esse ciclo de palestras e debates, né, temos já, já estamos programando outras palestras, outros debates, mas é muito bom poder começar com você, tá, e agradecer aos colegas, professores, aos alunos, e não sei se tem pessoas de fora também, da universidade, ou de outros cursos, mas todos os que estão presentes, agradeço imensamente a presença de todos, tá, e vou deixar, então, a palavra com o professor João, fique à vontade, João. Tá bom, obrigado, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde para vocês, né, primeiro gostaria de agradecer a coordenação do Argo Negócios, professora Madalena, pelo convite em participar, na verdade, eu estava com muita saudade do pessoal, outro dia eu participei de um ciclo de palestras que o professor Christian apresentou na face, e foi muito legal rever algumas pessoas, mas aquele dia eu não tive muito tempo de conversar, então espero que hoje a gente possa conversar também sobre os assuntos que vocês tiverem a fim de falar, na verdade, eu fiz uma apresentação bem curta, a minha apresentação não é longa, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem nove slides, mas o problema é que eu falo muito, então, às vezes, os nove slides, pode ser que eu fale uma hora e eu não saio nem do primeiro slide ainda, mas eu pretendo, eu pretendo que a palestra, ela tenha, não seja mais longa do que, sei lá, 30, 45 minutos no máximo, para depois a gente poder conversar sobre, sobre pontos que vocês tiverem de discussão. Na preparação, eu tive bastante cuidado de trazer pontos que eu acredito ser muito importantes para os ingressantes do curso em agronegócios. Ok, aí depois eu confirmo com você novamente, antes de fazer, né, aí você dá ok, aí depois... Ah, eu estou escutando alguma coisa. É, João, boa tarde. Oi. Veja o pessoal, para quando entrar, tomar cuidado com o microfone, é só desligar, e quem abriu a sala tem o comando para desligar também. Tá bom, então, pessoal, cuidado aí com o microfone. Bom, então, eu estava dizendo que eu tive o cuidado de preparar essa apresentação, principalmente imaginando que o foco seriam os ingressantes do programa de pós-graduação em agronegócios da UFGD, mas também pessoas que estão interessadas em pesquisas e tópicos importantes que estão acontecendo durante a pandemia na área. Bom, atualmente, para quem não sabe, eu estou afastado para período de pós-doutoramento, então, eu estou um pouco por fora do que está acontecendo dentro da UFGD, em questão de calendário, em questão de como a universidade está se adaptando durante a pandemia, mas, no final, também deixei um espaço aberto para eu explicar como a universidade que eu estou agora está se adaptando, para, quem sabe, isso servir de ajuda ou de, digamos assim, pode ser que sirva em algum ponto para o pessoal organizar algum ciclo de palestra, como está sendo feito agora, alguma disciplina, alguma coisa nesse sentido. Bom, pessoal, meu nome é João Borges, para quem não me conhece, acho que a maioria das pessoas que estão aqui me conhecem, eu tive o cuidado de colocar os logos do PPG Agronegócios da Universidade Federal da Grande Dourados, mas, infelizmente, eu não consigo tirar o logo embaixo do PDF da universidade que eu estou agora, porque eu estou usando um computador deles e eles obrigam, não sei como, eles colocam uma marca d'água nesse slide, eu não consigo tirar, mas, de qualquer forma, os pontos da minha palestra hoje, pessoal, são cinco. Primeiramente, eu vou falar rapidamente sobre como é que eu vejo uma pós-graduação estricto senso, e talvez aqui vocês vão ver que eu talvez seja um pouco sonhador nessa questão. Também gostaria de dizer, antes de iniciar, que são pontos bastante polêmicos que eu vou falar, tem pessoas que discordam, mas, de qualquer forma, é a maneira que eu vejo uma pós-graduação estricto senso forte. Além disso, nessa parte, o foco principal são, realmente, os pós-graduandos que estão iniciando, ou quem também já está no andamento do seu mestrado, do seu doutorado. Depois eu vou falar alguns princípios científicos e conceitos gerais, tá? Não é específico sobre o agronegócio, são princípios e conceitos científicos gerais. A gente vê, hoje em dia, na pandemia, o pessoal discutindo, por exemplo, se o lockdown funciona, se o lockdown não funciona, a gente vai falar sobre isso. Depois, o que a ciência, na verdade, tem a dizer sobre isso. Depois, nós vamos falar especificamente sobre pesquisas na área do agronegócio, e aqui eu vou trazer algumas, na verdade, uma dica muito importante para quem quiser, durante esse período de pandemia, realizar pesquisas, que eu sei que não são tempos fáceis, mas há uma oportunidade muito grande para que a gente realize pesquisas na nossa área. E eu vou trazer algumas, quem sabe, dicas de como fazer. Por último, eu vou, o tópico geral é umas dicas do que fazer nesse período, e daí as dicas do que fazer nesse período são dicas que eu acho que são importantes para quem está aí, e também para, quem sabe, vocês utilizarem esse tempo disponível que a gente tem para se aperfeiçoar, né, antes de começar realmente os cursos da pós-graduação. E no final, um bate-papo, aqui eu acho que é onde a gente vai gastar mais tempo, e eu fico aí, nesse momento, à disposição para quem, qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem a respeito de como, porque eu sei que às vezes as pessoas ficam curiosas, né, de como que a Holanda se organizou durante a pandemia, como as universidades se organizaram, ou como o agronegócio da Holanda se organizou. Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito disso, fiquem bem à vontade, também para perguntar na questão, no momento do bate-papo. E se, durante a apresentação, vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui do lado, que eu acho que eu consigo ir acompanhando também no chat, tá certo? Bom, pessoal, como eu falei, o primeiro tópico, ele é um tópico provavelmente bem polêmico, ele é um tópico que eu gosto de debater bastante, e ele é um tópico que as pessoas precisam refletir bastante a respeito do, o que que nós, como o Brasil, o que que nós estamos fazendo a respeito da pós-graduação. Bom, alguém já perguntou o que que eu faço para estudar na Holanda, nós vamos conversar sobre o que que você faz para estudar na Holanda, não tem problema nenhum, nós vamos conversar a respeito disso. E a primeira dúvida aqui é assim, para que que serve, ou a qual é a principal finalidade numa pós-graduação do Instituto do Censo? Isso talvez seja um dos grandes, um dos grandes desafios entre o aluno que entra e o professor que espera, a respeito do que esperar desse aluno. Se eu estou numa banca de seleção, por exemplo, com mestrado, doutorado, eu pergunto assim, por que que você pretende fazer uma pós-graduação estricto senso? E aqui, estricto senso, eu estou falando mestrado, acadêmico e doutorado acadêmico. E, normalmente, o que as pessoas respondem varia como algo como assim. Bom, a primeira coisa que eu escuto é, eu vou fazer uma pós-graduação estricto senso, seja mestrado acadêmico, seja doutorado, porque eu quero aprofundar os meus conhecimentos, certo? Essa, talvez, seja a resposta mais comum de todas. A segunda resposta é, normalmente, assim, é porque eu quero ser um professor. Então, eu quero me tornar um professor, eu vim fazer um mestrado e um doutorado. Outras respostas comuns variam, por exemplo, porque eu quero aumentar o meu salário onde eu estou, ou porque eu quero melhorar de cargo dentro da empresa onde eu estou trabalhando, e por aí vai. Aqui, pessoal, todas essas supostas são válidas, certo? Não estou dizendo que essas supostas não estão válidas. Mas, uma pós-graduação estricto senso, ela tem uma diferença muito grande entre uma pós-graduação estricto e lato senso. Na pós-graduação estricto senso, nós precisamos, além de aprofundar os nossos conhecimentos, nós precisamos produzir o conhecimento. É uma diferença gigantesca entre você sentar numa cadeira e escutar o conhecimento que já existe, ou seja, eu vou sentar e vou ficar estudando o livro do, não sei qual livro é importante, do Potter, né? O pessoal, Potter, não sei como é que fala. Vou ficar estudando o livro do rapaz aí, vou decorar o livro, vou saber tudo. Isso é fazer uma pós-graduação estricto senso. Isso é longe de fazer uma pós-graduação estricto senso. Porque, numa pós-graduação estricto senso, você não tem só que saber o que já existe. Você precisa produzir algo que ainda não existe, certo? Isso, talvez, seja a principal dificuldade de entendimento por parte dos ingressantes de qual é a finalidade dentro de uma pós-graduação. E do ponto de vista de como a pós-graduação estricto senso se organiza? Como é que uma pós-graduação estricto senso tem que se organizar? Ou seja, o que uma pós-graduação estricto senso tem que oferecer para os seus alunos? E o que uma pós-graduação estricto senso tem que oferecer para os seus alunos, principalmente no ponto de vista, é formação qualificada. Essa é a principal ou o principal objetivo de uma pós-graduação estricto senso, seja no mestrado ou seja no doutorado. Ah, mas nós temos também a finalidade de publicar os resultados? Temos, temos o objetivo de publicar. Nós temos o objetivo também de disseminar esse conhecimento para a sociedade, sem dúvida nenhuma que nós temos também como objetivo de disseminar o conhecimento para a sociedade. Mas o foco da pós-graduação estricto senso, ela tem que ser na formação de pessoal qualificado. E isso não é só uma opinião minha, ela é uma opinião formada nos bancos, né, do pessoal do CNPq e CAPS, que é quem regula as pós-graduações, e isso é realmente o que eles esperam de uma pós-graduação no estricto senso. A pós-graduação é formação. E aí, quando a gente fala em formação, a gente, a gente, digamos assim, a gente fica escorregando entre aquilo que os alunos gostariam de receber como habilidades, ou seja, o que eles gostariam de aprender durante uma pós-graduação, e também o que os professores esperam de um pós-graduação. Então, o que normalmente os alunos gostariam de aprender durante uma pós-graduação estricto senso? Primeira coisa que os alunos gostariam de responder assim, a primeira coisa que os alunos gostariam de aprender assim, é, bom, eu quero aprender a dar aula. Pessoal, durante a pós-graduação, é muito pouco provável, pouquíssimo provável, que você vai ter uma disciplina para ensinar você a dar aula, embora algumas pós-graduações tenham essa disciplina, e embora durante a pós-graduação você irá apresentar trabalho, você vai desenvolver habilidades de apresentação em congressos, você vai desenvolver habilidades, porque um professor seu, durante uma apresentação sua, ele vai te dar uma dica, mas não é a habilidade que você vai desenvolver 100% dentro de uma pós-graduação. Outra coisa que normalmente os alunos falam, pelo menos na minha experiência, é o seguinte, eles falam assim, professor, eu quero aprender a escrever. Pessoal, aprender a escrever não é algo que eu posso ensinar para você em uma disciplina, por exemplo, eu posso te dar dicas a respeito de como escrever, mas eu não consigo te ensinar a escrever. Qual é a melhor dica de todas para você conseguir escrever bem? É que você precisa ler, certo? Essa é, talvez, a principal dica para quem está querendo melhorar a sua escrita. A segunda, e outro ponto importante que as pessoas gostariam de receber, e normalmente as pós-graduações em algum, em até certo ponto, elas pecam, é que às vezes as pessoas falam assim, eu quero aprender uma coisa prática, eu quero aprender um software, eu quero aprender um um cálculo. Não há nenhum problema de você ensinar isso para os alunos, do meu ponto de vista. Isso é necessário, mas pense a respeito disso, comparado com o que é a diferença entre produzir conhecimento e receber o conhecimento. Você tem que aprender a parte prática, você tem que aprender um software, você tem que aprender um cálculo, sem dúvida nenhuma que você tem que aprender, mas além de você fazer isso, você precisa produzir algo, você precisa produzir o conhecimento. E para produzir o conhecimento, para produzir o conhecimento, não há maneira de você olhar para trás, não há maneira de você produzir conhecimento decorando livros, ou decorando fórmulas, ou decorando equações que já existem. A maneira de se produzir conhecimento, só tem uma maneira de você produzir o conhecimento, é que você precisa pensar, e você precisa colocar a mão na massa, você precisa pesquisar, você precisa ser o responsável pela sua própria pesquisa. É assim que você vai conseguir produzir um conhecimento que não existe. As pessoas falam assim, ah, eu vou errar durante a pós-graduação, ou eu posso errar durante a pós-graduação, por exemplo, se você não puder errar durante a pós-graduação, durante a formação de um pós-graduando, ou da formação de um cientista, eu diria que você não pode fazer mais nada, porque errar na ciência é o mais básico de tudo. Na grande maioria das vezes, vai dar errado. Eu tenho, aqui na universidade onde eu estou, uma das principais, ou pelo menos a disciplina que eu mais gostei que eu já fiz aqui, era uma disciplina de economia comportamental, que é a área que eu mais gosto de trabalhar. E o professor da disciplina, ele falou o seguinte, ele falou assim, porque a economia comportamental trabalha muito com experimento, e ele falou assim, eu falei para ele durante o meu doutorado, eu falei, professor, é o seguinte, eu vou fazer um experimento, eu estava quase no final do doutorado, ele falou assim, eu vou fazer um experimento com pessoas. Ele falou assim, quanto tempo você tem para terminar o doutorado? Eu falei, eu tenho dois meses. Ele falou assim, então não faça, porque vai dar errado. Mas por que é que ele sabe que vai dar errado? A ciência, ela funciona com tentativa e erro. Não há maneira de você ter uma hipótese na ciência e você falar assim, ah, eu tenho certeza que essa hipótese está certa. Se você tem certeza que a hipótese está certa, então nem testa a hipótese. Não há motivo de você fazer isso se você sabe a resposta. Você testa em ciência se você não sabe a resposta, se você quer aprender ou se você quer produzir algo que ainda você não sabe. Se você sabe com certeza absoluta, embora, na ciência a gente vai falar daqui a pouquinho, a ciência, a resposta absoluta ela é temporária, mas, perdão, a resposta definitiva não existe, né? Todas as respostas são temporárias, mas de qualquer maneira não há muito motivo de você querer testar algo que você já está, que nem eu, já está careca de saber. Não há nenhum motivo para você fazer isso. Tá certo, pessoal? Então, dentro da pós-graduação tem que haver espaço para os pós-graduandos errarem. Eles precisam errar, eles têm que ter o direito de errar, certo? Seja na sua pesquisa, seja na sua formação, é um direito básico que precisa ser levado em consideração. Bom, pessoal, aí, eu esqueci de dizer no começo que normalmente as minhas falas, elas, a pessoa tem que ser meio mágica para conseguir acompanhar, porque, às vezes, um tópico não é conectado com o outro, ainda mais hoje. O primeiro tópico da pós-graduação ele é um pouco desconectado com o restante da palestra, mas, de qualquer maneira, a gente vai seguindo aqui, que se vocês estiverem de onde vocês vão colocando. O amigo colocou para nós ir para a Holanda, nós já vamos chegar lá. Bom, e aí, durante a sua pós-graduação, durante a pós-graduação, você vai encontrar diferentes professores com diferentes opiniões, você vai encontrar diferentes, você vai encontrar diferentes pensamentos, e um pensamento que esteve presente por muito tempo, e assim, e ele se enraizou dentro das pós-graduações brasileiras, é que existe uma, digamos assim, uma ânsia por quantidade, certo? E aí, eu coloquei, entre parênteses aqui, quantidade de quê? Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, na minha pós-graduação, eu preciso de uma quantidade muito grande de artigos, eu preciso de uma quantidade muito grande de dedicação, de tempo, isso é verdade, preciso fazer o máximo de disciplinas que eu conseguir, preciso me dedicar, e preciso abandonar todas as minhas outras atividades para conseguir fazer uma pós-graduação no Distrito do Censo. Bom, eu sou ao contrário disso, eu acho que isso foi algo pernicioso, que mais dificultou o desenvolvimento das pós-graduações brasileiras do que ajudou, certo? Hoje há, dentro das pós-graduações, principalmente daquelas que estão atentas ao que há de novas diretrizes na CAPES, de diminuir a quantidade de coisas que se produz e focar na qualidade do que é produzido, certo? E aqui tem outra, tem outra falácia que as pessoas normalmente vão falar para vocês. O que as pessoas vão falar para vocês? Elas vão falar assim, bom, o negócio é nós publicar, então nós vamos publicar em qualquer lugar, porque o negócio é nós disseminar o conhecimento. Outro problema que eu vejo aqui é que as pessoas, porque assim, você publicar numa revista boa, normalmente leva tempo, é um processo demorado, não é qualquer coisa que as revistas aceitam, as revistas são muito rigorosas, passa por revisores que normalmente dá mais trabalho para responder aos revisores do que escrever o próprio artigo, mas é um processo, é o processo da ciência. Então, mas existe maneira de você burlar esse processo, existem maneiras de você, por exemplo, publicar em revistas predatórias, que foi mais ou menos o tópico do que o Christian, o professor Christian apresentou numa palestra passada, organizada pela FASC, e durante esse período você vai falar, as pessoas vão estimular você a publicar, porque na verdade ainda, é uma pena, mas ainda, você vai ser julgado pela quantidade, principalmente se você quiser fazer um concurso público, certo? Se você quiser fazer um concurso público nas universidades federais, você ainda, infelizmente, é julgado pela quantidade, embora eu ache que isso vai ser cada vez menos frequente, mas por enquanto ainda as pessoas são julgadas por quantidade. E aí, você vai ser estimulado a fazer isso, e aí quando você é estimulado a fazer isso, vai aparecendo oportunidades para você publicar numa revista que é fácil de publicar, que você paga e publica. Outra que as pessoas falam normalmente assim é, nós precisamos publicar em português ou em uma língua para, por exemplo, um espanhol, para ajudar o pessoal da América Latina. Pessoal, ajudar o pessoal, não há motivo nenhum, não há motivo nenhum para você imaginar que você publicar em português ou em espanhol vai ajudar, ajudar as pessoas a melhorar o conhecimento delas. Na verdade, isso é um atraso, pessoal, é um atraso, por que é um atraso? Digamos assim, digamos que eu sou professor e eu posso decidir o que eu vou dar para um aluno de matéria. Então, eu vou decidir o seguinte, eu vou decidir que o que eu vou dar para ele é um livro não muito bom, é um livro de uma pessoa que não passou por critério científico nenhum, mas eu vou decidir que eu vou dar, certo? Em compensação, quem está em uma universidade top do mundo, ele vai receber um conteúdo diferente, certo? Ele vai receber o que há de mais novo na ciência, o que há de mais moderno, e aí, e aí, veja que isso independe da capacidade, do aluno, o aluno, ele poderia ter recebido tanto o conteúdo avançado, quanto um conteúdo, digamos, não tão avançado, só que o aluno não sabe disso, o aluno não sabe, e aí ele recebe aquilo que é menos, e veja que não depende da capacidade dele, porque talvez se você tivesse apresentado algo super desenvolvido, ele teria capacidade de aprender aquilo, mas você decide que não, então, na verdade, a melhor maneira é de você ajudar uma pessoa, e aí ele termina a faculdade, e ele termina a graduação, ou ele termina a pós-graduação, e ele está despreparado para concorrer no mercado de trabalho, ele está despreparado, ele não consegue concorrer com uma pessoa que esteve, que teve uma, uma, uma formação em uma universidade onde recebeu conteúdos mais avançados. Então, por exemplo, assim, se quiser, se as pessoas quiserem realmente preparar pessoas para o mundo, elas precisam entender que não é publicando na língua delas, ou não é, ou não é formando elas de qualquer jeito que você vai dar um, você vai ajudar elas. Você, você precisa, você precisa acreditar que eles são, que as pessoas são capazes de aprender o que há de mais novo no mundo. Numa palestra da Fácil, algum tempo atrás, um professor da engenharia foi dar uma palestra e eu achei sensacional a frase que ele falou. Ele falou assim, mesmo que eu, eu como professor, esteja super antenado com o que está acontecendo na minha área, um aluno que entrar no primeiro semestre comigo aqui, e eu vou dar para ele, vou dar na disciplina o que há de mais top, o que há de mais novo a respeito da disciplina, ainda assim, ao final do quinto ano, era engenharia que ele estava falando, no quinto ou sexto ano, ao final do quinto ou sexto ano, aquilo que eu dei já vai estar ultrapassado. Então, imagina assim, se a gente quer formar pessoas bem formadas, a gente precisa dar para eles, como matéria, como objetivo, algo que as universidades top estão ofertando, senão a gente não vai conseguir publicar nas melhores revistas. pessoas, e veja que, isso é outra coisa importante, e veja que eu não estou dizendo, pessoal, que a qualidade do que é publicado em português, em espanhol, é menor, é o contrário, pessoal, pode ser extremamente, pode ser extremamente bem feito, pode ser extremamente importante, mas o problema é o quê? O problema é que você não estará debatendo no alto nível científico, certo? Esse é um dos problemas. E o segundo problema é que, bom, nada te impede de você fazer algumas ações de você, de divulgação científica, na língua, na língua das pessoas que estão sendo pesquisadas, ou das pessoas que estão sendo, que estão sendo, digamos assim, atingidas pela sua pesquisa. Nada impede de você fazer isso, você pode fazer isso, porque é uma falácia, você pensar que você publicar na língua deles, você vai estar ajudando eles em alguma maneira. Você não vai estar ajudando, pessoal, para você ajudar eles, você precisa focar na formação. Bom, tópicos polêmicos, né? Mas tudo bem, vamos passar para a próxima parte, que é uma parte também polêmica, dentro da, dentro da pós-graduação, que, infelizmente, durante esse, durante esse, esse período da pós-graduação, você vai enfrentar alguns dilemas éticos. E aqui, eu trouxe uma frase que eu encontrei de um dos meus autores preferidos, e a frase diz mais ou menos o seguinte, uma coisa que é pior do que ser culpado pela, pela uma razão errada, é você ser elogiado por uma razão errada. pessoal, então é o seguinte, quando é que você deve ser autor de um artigo, quando é que você deve fazer parte de um artigo, ou quando é que você deve, na verdade, quando você realmente merece estar lá. Essa é a verdade, mas, infelizmente, dentro das pós-graduações, há uma, um deslize, e isso é muito relacionado à quantidade de publicações que são necessárias, para que várias pessoas sejam autoras de artigos que elas não são capazes de defender. Então, isso é um outro dilema rápido que eu queria seguir, mas, que eu queria mencionar, mas que, espero que, durante, a pós-graduação de vocês, vocês consigam discernir entre essas questões. Muito bem, agora vamos para a prática, vamos para a prática, porque é o meu chão. aí você me pergunta assim, tá bom, João, então agora eu vou começar a minha pós-graduação, eu estou aqui, estou aqui fazendo minha pós-graduação no Minha Agua Negócios, ou em qualquer outro curso, então, quem é que eu devo seguir? Eu devo seguir o meu orientador, eu devo seguir o João, eu devo seguir o livro, eu devo seguir o cara da minha disciplina, quem é que se deve seguir? Pessoal, a pessoa que você deve seguir é você mesmo. Um cientista formado, bem formado, um cientista bem formado, ele é capaz de fazer uma pesquisa do início ao fim, do início ao fim, ou seja, desde bolar o projeto, desenvolver as hipóteses, e fazer a publicação lá no final, sem necessidade de conversar com outras pessoas. Aí, quando eu falo isso, eu já sei que as pessoas estão dizendo, ah, mas o João está dizendo que não é para fazer pesquisa em conjunto. não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se for necessário fazer, você é capaz de fazer, certo? Esse é o foco de uma formação, de um cientista bem formado. Então, nem sempre o seu orientador vai estar certo, nem sempre eu vou estar certo, nem sempre o cara do livro vai estar certo, nem sempre o coordenador do curso vai estar certo, nem sempre você vai estar certo. essa é a verdade. Na ciência não vai estar as pessoas sempre certas. Então, você não precisa ter medo, você não precisa ter receio de falar assim, eu vou seguir minha cabeça. Bom, pode ser que você se ferre, pode ser que você se ferre, mas siga isso que você imagina, principalmente para a sua pesquisa, porque no final a pesquisa é sua. A produção do conhecimento da sua dissertação, da sua tese tem que ser seu, ele não pode ser do seu orientador, ele não pode ser do coordenador do curso, ele tem que ser seu, você tem que ser capaz de defender a sua pesquisa, você tem que ser capaz de falar assim, não tem problema, eu fiz esse erro aqui mesmo, eu fiz exatamente isso, naquele momento que eu consegui, foi o que eu consegui fazer, ou eu não me dei conta do erro que eu estava cometendo, a ciência é aberta para esse tipo de coisa, você não precisa ter vergonha e medo de errar na ciência, não há vergonha nenhuma nisso, tá certo, pessoal? Bom, e aí, para terminar essa parte de uma maneira mais, digamos assim, leve, eu já escutei várias vezes de vários alunos e de pessoas que eu orientei, eles têm a seguinte dúvida, né? Tá bom, então eu vou fazer o meu mestrado e meu doutorado, e minha dúvida é assim, o que que eu vou ser no futuro? quando terminar o meu mestrado, o meu doutorado, o que que eu vou ser no futuro? E aí, para responder isso, eu não tenho como responder isso, mas eu tenho como responder o que que eu espero que alguém que faça um mestrado ou um doutorado seja, certo? Então, eu vou dar a minha opinião do que uma pessoa que faz um mestrado ou um doutorado, estricto senso, deveria ser. Bom, uma pessoa que faz um mestrado, um doutorado, estricto senso, a primeira coisa que ele precisa ser é que ele precisa ser um cientista independente, certo? Bem formado e independente. Aqui é importante também dizer que quando eu digo um cientista, é uma pessoa que é capaz, não talvez, de desenvolver uma pesquisa em qualquer campo do conhecimento, porque isso é também uma mentira, ninguém vai conseguir fazer isso. porém, um cientista bem formado é capaz de pelo menos, é capaz de pelo menos opinar a respeito de uma pesquisa, certo? É capaz de ver se a pesquisa tem algum furo muito grande, é capaz de entender que a ciência não tem uma resposta definitiva para tudo, ele é capaz de defender a ciência, ele é capaz de defender a ciência contra várias coisas que a gente vê ele é capaz também de disseminar a ciência, disseminação da ciência, do conhecimento científico é muito importante, hoje em dia a gente vê essas brigas, grandes brigas acontecendo a respeito do que funciona, o que não funciona, o que é ciência, o que não é ciência, outro dia eu li uma crônica muito interessante, a crônica era assim, não use, porque as pessoas são muito religiosas e ela tem aquele mandamento, não use, eu acho que é o nome de Deus ou alguma coisa assim, e aí a crônica era não use o nome da ciência fazendo essa comparação que às vezes as pessoas elas começam a falar que a ciência não sei o que e falam, mas na verdade elas não entenderam o básico ainda da ciência e elas ficam dando opinião sobre isso, então na verdade a gente precisa ser capaz como pessoas que são bem formadas de defender isso, embora eu talvez eu peque nesse aspecto, eu não consigo fazer muito isso, eu desisti do Facebook, saí do Facebook, estava muita briga aquilo lá, não sou uma pessoa de muita briga, eu gosto mais é de conversar, debater, mas de brigar não, então eu saí do Facebook e não consegui mais ficar lá, eu continuo no Instagram só. Bom, então na verdade o que eu espero de uma pessoa bem formada num programa de pós-graduação é isso, que a pessoa seja capaz de defender a ciência, seja um cientista independente, ah, você quer que eu, professor, você quer que eu trabalhe dentro da universidade, no centro de pesquisa? Não especificamente, você pode trabalhar em outros lugares, você tem pessoas que são super bem formadas e trabalham em outros lugares, vai trabalhar dentro de uma empresa e leva o pensamento científico para dentro das empresas, hoje em dia o CNPq ele está com um projeto muito interessante que é o doutorado industrial, se não me engano é o nome do projeto, onde você faz um doutorado em parceria com uma indústria ou uma empresa e aí você tem que resolver durante o seu doutorado um problema que a empresa esteja enfrentando. Olha que legal, você leva o pensamento científico para dentro de uma empresa e você aplica isso. Então, eu não quero que você fique trabalhando sempre dentro da academia, porque isso, dentro das universidades, porque isso é outro problema que a gente vai enfrentar logo, logo, que é um grande número de professores, pesquisadores e extensionistas dentro da universidade federal e as vagas cada vez mais concorridas e difíceis de entrar, né, quando entrar. Então, tá bom, pessoal, na verdade, era mais ou menos isso o que eu tinha desse tópico de pós-graduação, eu sei que é o tópico mais polêmico de todos, eu sei que pode ter pessoas que não concordam, mas, de qualquer maneira, essa é a minha opinião a respeito do que tem que fazer uma pós-graduação quem faz uma pós-graduação de estrito de ciência. Só para terminar, pessoal, não esqueçam, não esqueçam disso, o foco da pós-graduação é formação, certo? O foco da pós-graduação de estrito de ciência é formação. Se é formação, liberdade para errar, liberdade para aprender com os próprios erros. Além disso, pessoal, quantidade não é qualidade, não é qualidade. Por exemplo, o John Nash, deixa eu ver se foi o John Nash, o John Nash, acho que foi, agora eu estou me confundindo, mas eu acho que o John Nash é um economista muito famoso, tem um filme dele que é uma mente brilhante, é um dos melhores filmes que eu conheço, se eu não me engano, ele defendeu a tese dele de doutorado em uma universidade americana com oito ou dez páginas, uma coisa assim. Quantidade não é qualidade, pessoal. Às vezes, um artigo que você tem muito bom vai ter um impacto muito grande na ciência, muito maior do que se você tiver 200. Mas qual é o problema disso? Tem um problema aí. E o problema é o quê? É que quando eu falo isso, eu juro, eu me sinto mal. E eu me sinto mal por quê? Porque isso pode te levar, na verdade, para o buraco, certo? E por que pode te levar para o buraco? Porque digamos que durante o seu doutorado você publique um artigo só, mas esse artigo tem um impacto muito grande na ciência. Você é um super especialista da sua área. Mas, por outro lado, você tem um colega que escolheu outro caminho de quantidade e aí quando ele escolheu o caminho de quantidade ele conseguiu publicar 100 artigos, mas as pessoas nunca leram os artigos dele, não teve impacto nenhum na ciência. Só que o problema é que numa corrida para entrar, por exemplo, num serviço público numa universidade federal, esse colega que tem 100 ele vai sair muito na sua frente, certo? Então, na verdade, talvez por isso que eu disse no início que eu seja um sonhador. talvez o que eu estou dizendo é como deveria ser, como eu acho que deveria ser uma pós-graduação, mas você tem que ter muito cuidado quando você escolhe esse caminho que eu estou dizendo, porque esse caminho que eu estou dizendo ele é um caminho que talvez possa te prejudicar na carreira, digamos assim, dentro do serviço público, dentro de uma universidade federal, se esse é o seu objetivo. Infelizmente, infelizmente. Bom, então tá, agora vamos para o tópico principal da palestra e o tópico principal da palestra era princípios e conceitos científicos. Bom, primeira coisa que a gente vê. As pessoas pensam que ciência é verdade. Ciência é verdade? Ciência é verdade. Pessoal, quem diz que ciência é verdade não entende o básico da ciência. ciência não é verdade, pessoal. Ciência é o caminho para a verdade. É como se você tivesse uma estrada e você tivesse um resultado final, um destino final. O destino final não é a ciência. O destino final é o resultado que você está chegando através do caminho da ciência. Certo? Através do caminho da ciência. O problema disso é que as pessoas não entendem que qualquer resultado dentro da ciência ele é um resultado provisório. Não é porque o resultado agora é esse que sempre vai ser esse. Certo? E essa provavelmente na minha opinião e na opinião de várias pessoas é a principal vantagem da ciência comparada com qualquer outro tipo de conhecimento que a humanidade já conseguiu produzir. porque ele é muito mais vantajoso por exemplo eu poder testar se algo funciona se eu acredito que algo não funciona por exemplo do que eu levar do que eu ter a certeza de que aquilo está certo. Digamos assim por exemplo mais ou menos 150 anos atrás o Darwin ele descobriu lá pouco mais de 150 anos descobriu a teoria descobriu não desenvolveu a teoria da evolução. Bom isso no tempo geológico é nada certo? A Terra tem 14 bilhões de anos isso aconteceu a 150 bilhões a Terra não perdão o universo tem 14 bilhões de anos e a Terra perdão e isso o Darwin descobriu a 150 a diferença é gigante mas de qualquer maneira de qualquer maneira até antes dali as pessoas acreditavam que se você juntasse resto de como é que é? tinha uma história lá você juntava resto de comida e pano e não sei o que ia nascer vida dali era a teoria da geração espontânea a ideia que a vida tinha nascido dali pessoal não é verdade hoje a gente tem uma teoria muito mais desenvolvida para explicar a origem da vida ah professor mas isso é polêmico também porque eu escutei que a origem da vida foi por exemplo do Adão e da Eva bom é uma outra é uma outra é uma outra é uma outra vertente mas não é a vertente da ciência certo? a vertente da ciência tem uma explicação da origem da vida bom e aí é imagina agora nós olhando para aquelas pessoas de 150 anos atrás e a gente fala assim meu Deus como essas pessoas não sabiam de nada como elas eram ignorantes né no sentido de de pensamento o que a gente não nota é que porque a ciência é móvel daqui a 150 anos quando alguém olhar para nós o que nós acreditamos agora e não o que nós acreditamos fora da ciência estou falando só da ciência o que se olha quando alguém daqui a 150 anos olhar para nós vai ser falado o seguinte e vai ser falado vai ser falado assim olha o que aqueles imaginavam olha o que essas pessoas daquele tempo imaginavam porque é exatamente isso que nós fazemos quando a gente olha para 150 anos atrás e vai ser o que as pessoas vão falar de nós portanto pessoal não esqueçam digamos que a ciência hoje ela descubra assim ela descubra algo novo ela descubra algo que contradiz o que se todos os cientistas acreditavam há não sei 5 anos atrás vamos ver se é exatamente isso que é a ciência aí é o básico eu preciso entender que se eu sou um cientista eu preciso entender isso e eu preciso louvar quando isso acontece porque é assim que a ciência avança se eu e você não concordamos em uma coisa e nós dois somos cientistas o que nós vamos fazer? Bom, podemos debater podemos brigar que nem o pessoal briga no Facebook mas também nós podemos testar eu bolo uma maneira de testar aquilo que eu acredito você bolo uma maneira de testar naquilo que você acredita e nós vemos quais são os resultados essa é essa é digamos assim o cerne de uma pesquisa científica certo? Bom então tá para nós retomar ciência não é verdade ciência é caminho os resultados são sempre provisórios sempre provisórios e existe algo que me impressiona bastante é que por exemplo a maioria das pessoas que conseguem que fazem pesquisa elas não entendem que o resultado que elas encontram ainda mais na pesquisa quantitativa quando existe uma amostragem o resultado há uma probabilidade sempre há uma probabilidade que aquele resultado não representa a população então vamos tentar colocar isso de uma maneira melhor digamos que você bem básico digamos que você está fazendo uma pesquisa eleitoral certo? nossa na época eleitoral que a gente mais vê as pessoas falarem que as pesquisas são fraudadas e eu não estou falando que elas estão fraudadas ou não não estou falando que elas são fraudadas ou não eu estou dizendo que mesmo que elas forem bem feitas mesmo que elas forem bem feitas ainda há uma probabilidade de que o resultado encontrado na pesquisa não seja o resultado real das urnas certo? isso é o básico então vamos lá digamos que a gente está lá escutando o William Bonner no Jornal Nacional e o William Bonner é difícil de falar das a gente não pode falar também das das coisas que as pessoas ficam bravas se a gente fala tem que mudar então pensa outro pensa um neutro não estou falando que o William Bonner não é neutro estou falando que é um neutro uma pessoa que as pessoas não ficam bravas quando escutam o nome digamos que a pessoa anuncie assim para você o candidato A tem 50% das intenções de voto com margem de erro de 3% certo? com margem de erro de 3% e há um nível de confiança de 5% na pesquisa é uma pena que a gente não está ao vivo agora é uma pena que a gente não está junto agora porque eu gostaria realmente que alguém conseguisse interpretar do ponto de vista científico o que isso quer dizer e o que isso quer dizer bom assumindo que a amostragem foi feita da maneira correta assumindo a amostragem tudo foi feita o que quer dizer que na realidade o candidato A tem entre eu disse 50 né então entre 47 e 53 certo? entre 47 e 53% das intenções de voto é intenção de voto não é o voto em si é intenção de voto e além disso existe os 5 pontos percentuais para mais o paramento eu falei 5 né então vamos botar 2 pontos para menos o que que os 2 pontos perdão os 5% de confiança o que que os 5% querem dizer aqui o 5% querem dizer que se eu realizar a pesquisa 100 vezes em 95 em 95 dessas dessas vezes eu encontrarei que o candidato A terá entre 47 e 53% certo? ou seja de cada 100 pesquisas 5 não vão encontrar o resultado real da intenção de voto das pessoas isso é o básico isso é o básico mas as pessoas ficam se xingando e falando que a pesquisa foi mal feita porque não atingiu não sei o que pode pode realmente ser o caso que ela tenha sido mal feita mas pelo menos entenda que é ainda há a possibilidade de que ela não represente a população certo? então pessoal a grande maioria das pesquisas que nós realizamos como cientistas sociais e dentro da área do agronegócio nós trabalhamos com amostras nós sempre trabalhamos com amostras nós trabalhamos com a população a população é o censo a população é a votação é o número de votos real que a pessoa teve nós trabalhamos com amostras então há sempre a possibilidade de que o nosso trabalho não represente o valor ou a estimativa real tá certo pessoal? então vamos indo para o básico do sequência aqui dos princípios conhecidos científicos pessoal essa aqui juro eu coloquei no twitter essa aqui mas eu respondi para um para um para um para um fanático e o fanático estava assim depois vocês podem procurar lá eu não posto no twitter nunca posto mas eu não postei no meu twitter esse aqui eu respondi para ele e o e o rapaz esse estava assim ele estava assim ele colocou eu gostar eu quero evidências científicas evidências científicas de que o lockdown funciona porque se não houver evidência científica eu não acredito vamos lá e aí trago aqui outra frase famosíssima da ciência pessoal que é o seguinte a ausência de evidência se você puder se você tiver um quadro na sua casa para você desenhar ou tatua isso no seu braço isso deveria na verdade estar grudado na porta de qualquer programa de pós-graduação na entrada porque a ausência de evidência científica pessoal não é evidência de ausência vamos tentar explicar isso não é porque não existe não é porque não existe evidência de que o lockdown funciona ou não certo que eu posso concluir com certeza que o lockdown não funciona certo ausência de evidência ou seja eu não tenho evidência de que ele funciona mas não quer dizer que ele não funciona porque eu não tenho evidência tá essa frase ela é muito importante pessoal principalmente no contexto que a gente está agora porque primeiro eu não estou dizendo que o lockdown funciona ou não funciona porque eu não tenho evidência certo se eu tenho que dizer qual é a resposta séria que você tem que dar você tem que dar resposta séria a resposta séria é eu não sei mas eu não saber eu não ter evidência não é ausência ou perdão não é evidência de que não há de que ele não funciona certo é bom um cientista sério nesse caso ele precisa responder assim nós não temos evidência de que o lockdown funciona e nem que ele não funciona e quando a gente fala funciona pessoal quando a gente fala funciona aqui a gente tem que ter muito cuidado por quê porque o funciona ele é o que que é o funciona a gente tem que pensar o que que é o funciona o funciona é número de mortos que vai ter se a gente ficar com lockdown sem lockdown ele é o número de atividade econômica que vai ter o que que é o funciona certo e nesse caso aqui o que os cientistas estão falando é simplesmente uma coisa e o lockdown ele funciona para uma coisa só e para que ele funciona ele funciona para barrar uma disseminação rápida do vírus na população isso não tem como se discutir se 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 é ou não ou seja tem menos pessoas entrando em contato uma com a outra naquele momento do tempo naquele momento do tempo vai houver um menor número de pessoas contaminadas certo e para isso há uma 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 evidência muito grande mas isso não quer dizer que o lockdown vai funcionar por exemplo porque aí a gente não vai ter atividade econômica por um bom tempo certo então nós vamos ter vários 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 problemas relacionados a isso certo você vai ter vários problemas se você botar todo mundo dentro de casa quando você soltar essas pessoas vai houver um grande número de pessoas que vão entrar em contato de novo umas com as outras provavelmente se as pessoas não têm imunidade pode ser que aconteça uma alta contaminação de novo então pessoal então primeiro isso não é uma resposta simples quem pensa que isso aqui que nós estamos discutindo na questão da pandemia é uma resposta simples não entendeu a gravidade do problema é difícil de entender o que está acontecendo a resposta dos cientistas que eu acompanho dos melhores cientistas que eu acompanho melhor dizendo a resposta para a maioria das perguntas que existem é a gente não sabe a gente não sabe a resposta certo a gente não sabe se o lockdown funciona no sentido de diminuir o número de mortos a gente sabe uma coisa se as pessoas ficarem dentro de casa diminui a disseminação do vírus que eu acho que aí não tem nenhum nenhum debate contra isso certo mas no resto as pessoas continuam batendo sempre na mesma técnica ok bom e como é que a ciência como é que a ciência no geral ela se organiza e qual é o método digamos assim o método ouro da ciência o método ouro da ciência é um método de experimentação certo o método o método de experimento ele talvez seja utilizado aonde há maior talvez a palavra como é que eu vou colocar isso seja mais reliable mais confiável que é quando a gente faz quando os cientistas fazem o teste se o remédio por exemplo funciona certo como é que é feito esse teste e você pode adaptar isso para a sua pesquisa você pode adaptar isso para a sua pesquisa você faz o seguinte você escolhe aleatoriamente um grupo que vai receber um tratamento e um grupo que não vai receber um tratamento certo o ideal seja tem que ser aleatório isso é o básico dos básicos precisa ser aleatório além de ser aleatório seria muito bom por exemplo se for na questão de um remédio que a pessoa que entregue o remédio para o grupo que está recebendo o tratamento não saiba se aquilo que ele está entregando é um placebo ou se é o remédio real e a mesma coisa para o grupo que está recebendo o placebo ou o remédio controle e o que a gente vai fazer aqui a gente vai acompanhar durante vários anos ou dependendo do remédio durante vários meses a gente vai acompanhar se há diferença na melhora entre o grupo que recebeu e o grupo que não recebeu certo isso é o básico para desenvolver algo científico certo eu preciso de um grupo que não vai receber o tratamento e um grupo que vai receber o tratamento e eu digamos assim digamos que a gente está testando um remédio para não sei para pressão alta certo para pressão alta então um grupo digamos de 100 pacientes que tem pressão alta escolhido aleatoriamente recebe um remédio placebo um grupo de 100 pessoas que também tem pressão alta recebe um tratamento que nós queremos testar e no final nós testamos se as pessoas que recebem o tratamento melhoraram mais do que as pessoas que não receberam o tratamento certo isso é a experimentação básica dentro de uma pesquisa médica certo aonde a gente pode aplicar isso pessoal uma vez principalmente dentro da área de economia e a área experimental ela era descartada as pessoas não queriam experimentar então as pessoas desenvolveram por exemplo uma política pública para ajudar o produtor rural por exemplo eles desenvolveram a seguinte política nós vamos dar crédito para o produtor rural comprar um trator e aí as pessoas tá bom então nós vamos nós vamos nós vamos dar o crédito e aqui e as pessoas assumiam que aquele crédito melhorava a qualidade de vida do produtor veja que eu não tô dizendo que melhora ou não melhora tô pensando num experimento para ver se melhora ou não melhora como é que esse experimento tem que ser feito precisa pegar um grupo de produtores escolhido aleatoriamente dar o crédito para os produtores e escolher outro grupo não aleator perdão aleatoriamente que não receba o crédito certo e testar ao longo do tempo se essas pessoas que receberam o crédito realmente se deram melhor e aí a gente precisa ter uma medida muito exata do que é se dar melhor comparado com outro grupo aí eu sei aí quando eu falo isso as pessoas já veem direto falam assim mas isso aí é antiético porque você tá escolhendo aleatoriamente se as pessoas vão se dar bem na vida né porque imagina que realmente o crédito melhora a vida do produtor simplesmente por causa da aleatoriedade a gente a gente a pessoa se dá bem na vida ou não mas isso pessoal isso é muito melhor do ponto de vista social do que você ficar jogando um monte de dinheiro fora através de políticas sem testar se a política funciona certo qual é a qual a alternativa que nós temos vamos dar crédito pra todo mundo e vamos ver se funciona mas óbvio que essa política se ela não funcionar é um desperdício muito grande de dinheiro certo qual é o ideal o ideal seria haver testes pra ver se a política funciona ah mas isso nunca vai funcionar isso nunca vai dar certo pessoal se quem acha que isso não funciona eu gostaria de dizer pra você olhar por exemplo o livro depois eu posso mandar no chat o livro The Y-Axis que é um livro escrito por economistas comportamentais americanos que testaram por exemplo se uma bolsa de estudo pra um aluno funciona ou não funciona pra por exemplo esse aluno diminuir a probabilidade daqui 10 anos dele ter por exemplo contato com drogas certo a resposta pra essa pergunta é diminui tá então ter a bolsa diminui diminui e aumenta por exemplo aumenta muito a possibilidade dele ter renda melhor ou seja a bolsa não era a bolsa na pós era uma bolsa no ensino médio ensino primário e realmente a bolsa funciona mas antes do teste não havia nenhuma 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 possibilidade certo nenhuma possibilidade de imaginar que isso seria feito e isso a questão de experimentação é muito importante e cada vez mais importante dentro da nossa área seja da área do agronegócio por exemplo se a gente quiser testar se um planejamento funciona certo as pessoas adoram fazer planejamento bom eu gostaria de ver se o planejamento funciona mas eu não tenho a resposta certo as pessoas adoram falar que funciona eu gostaria de ver planejamento funciona vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um planejamento para várias empresas não sei se já foi feito só estou falando que nessa parte sou ignorante vamos testar se isso funciona vamos selecionar um grupo de empresas aleatórias e nós vamos testar se funciona ou não tá certo a Letícia colocou aqui que é o ganhador do prêmio Nobel e é realmente os ganhadores do prêmio Nobel da economia que fazem esse tipo de experimentação bom pessoal nossa senhora que eu falo bom vamos dar uma apurada aqui pesquisas na área do arco de negócio aqui eu tinha dito no início que eu gostaria de trazer uma possibilidade de pesquisa certo para todos que estão em casa que está um tempo difícil uma das coisas que o pessoal da universidade vive falando aqui para nós é o seguinte e eu falei acho que num vídeo que a professora Jane pediu para eu mandar e eu falei assim algo que eu ouço repetir agora tem um ditado durante esses tempos de pandemia não dá para a gente fazer tudo certo portanto não pense que você pode fazer tudo mas faça tudo que você puder e uma das coisas que você pode fazer agora é você aproveitar esse tempo para você começar a entrar no mundo da ciência de alto nível e no mundo da ciência de alto nível existe uma revista chamada Agricultural Systems essa revista ela é uma revista científica da área do agronegócio e essa revista ela 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 abriu um editorial e eles os editores da revista falaram o seguinte nós precisamos entender qual o impacto da pandemia na área do agronegócio certo então se você entrar no site dessa revista aqui se você entrar direto no link para essa para essa para essa publicação você vai ver que eles estão falando assim independente da área que você for desde que seja relacionada a sistemas agrícolas nós gostaríamos de receber a sua pesquisa envie um e-mail para nós porque existe um coordenador em cada país ou em cada região e existe um coordenador que está selecionando pesquisadores para realizar pesquisas na área certo qual é a grande vantagem aqui primeiro eles querem algo de agora certo eles não querem um processo normalmente demorado que leva nas publicações então nessa nesse editorial eles estão falando assim nós vamos ser menos rigorosos quanto a análise estatística que vai ser utilizada eles vão ser menos rigorosos no tipo de coleta de dados que eles vão considerar eles gostam muito da questão da aleatoriedade mas agora daqui a pouco uma entrevista com um especialista na área uma citação de um especialista na área possa ser utilizado como dados para dentro dessa revista para trazer um resultado importante para dentro da revista e eles também estão com o fast track que é publicação extremamente rápida é uma revista muito importante na nossa área mas obviamente que há algumas regras para seguir para você publicar lá qual era a minha sugestão aqui a minha sugestão aqui principalmente para pós-graduação em negócios é que os doutorantes e mestrandos se organizem e consigam realizar uma pesquisa olhando obviamente as regras e as ideias que existem ali porque tem ideias pessoal tem ideia que daria para você colocar direto dentro de Dourados por exemplo tem uma pergunta que eles fazem assim qual é o impacto da pandemia em sistemas por exemplo sistemas de produção menos desenvolvidas eles colocam o exemplo de indígenas ou de pequenos produtores que estão em assentamentos qual é o impacto disso dentro da produção tem essa pergunta se você conseguir se organizar aí você pode realizar uma pesquisa de alto nível e se inserir no meio da ciência através dessa publicação me parece uma oportunidade na verdade imperdível eu não posso gerenciar isso e nem fazer isso agora porque eu já estou envolvido em um dos projetos aqui e tem uma regra lá que se você tiver em um você não pode cair mais em nenhum mas fica a dica aqui para quem quiser realizar tem várias perguntas interessantíssimas tem perguntas assim por exemplo isso vai fazer por exemplo as pessoas mudarem seus hábitos de consumo a pandemia os hábitos de consumo eles são esses hábitos que a gente mudou durante a pandemia eles são temporários ou eles vão ser permanentes tem outras perguntas que eles fazem há diversos rearranjos de mão de obra dentro do setor por exemplo na questão lá na minha cidade em Vacaria devido a pandemia a maçã não pôde ser colhida da maneira que ela era sempre colhida que era com bastante pessoas trabalhando uma ao lado da outra e eram as pessoas que vinham inclusive de dourados que o pessoal transportava de dourados para fazer a colheita da maçã lá em Vacaria mas aí eles tiveram que adaptar isso e aí eles adaptaram de diferentes formas qual é o impacto de eles terem rearranjado essa mão de obra qual é o impacto disso no longo prazo ou seja isso vai continuar ou isso é algo temporário e o legal dessa publicação pessoal é que são duas você vai colocar uma certo você vai colocar uma uma publicação agora só que se eu não me engano daqui um ano você precisa reatualizar sua publicação dizendo como é que está a situação depois digamos do do corona ter passado certo é uma dados em painéis você coleta os dados agora e você coleta os dados daqui um ano para ver como é que ela está tá certo pessoal então essa é uma dica acho que é muito importante para o agronegócio dicas do que fazer nesse período pessoal bom dicas do que fazer nesse período a minha dica principal é que você precisa ler se você está na pós-graduação você precisa ler e isso é mais importante de tudo você tem que ler coisa boa você não pode perder tempo lendo coisa ruim ler coisa ruim eu já li por exemplo pai rico pai pobre eu li os casais inteligentes enriquecem junto eu li eu li um monte de coisa que não me serviu nada na vida a não ser eu aprender que aquilo eu não deveria ler e o que que eu sugiro leitura pessoal você precisa ler ciência de alto nível e eu trouxe aqui óbvio que não são os únicos eu trouxe autores como dicas são autores que eu gosto de ler e como a gente está falando no geral a gente não está falando de uma área específica ou seja a gente não está falando de economia comportamental que é a minha área que pelo menos é o que eu gostaria de ser eu gostaria de sugerir os autores Richard Dawkins Steven Pinker Nassim Taleb Daniel Kahneman e Leonardo Blotinop o Richard Dawkins ele é um biólogo ele escreveu o livro mais importante da ciência do século passado que foi escolhido por várias pessoas que é o Gênio Egoísta o Steven Pinker ele tem um livro interessantíssimo chamado o Iluminismo o Novo Iluminismo que aí ele mostra que a gente nunca viveu em um tempo tão bom óbvio que o livro foi escrito antes da pandemia mas que a gente em toda a história da humanidade nunca teve um tempo tão bom para se viver quanto agora embora claro que existam diversos desafios que precisem ser colocados o Nassim Taleb ele entrou no meu hall aqui porque na verdade eu acho ele um gênio ele odeia praticamente todos os outros ele odeia o acho que ele só não odeia o Daniel Kahneman mas ele odeia o Richard Dawkins ele odeia o Steven Pinker mas de qualquer maneira ele tem ideias muito e ele odeia a maioria dos professores também isso é interessante ele 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 odeia qualquer acadêmico na verdade e ele ele tem ideias interessantíssimas a respeito de como tomar decisões em situações de incerteza tá ele não é professor ele é um trader ele trabalha lá na Bolsa de Valores sei lá onde é que ele trabalha lá em Nova York e ele ficou muito rico trabalhando lá e ele decidiu que ele ia fazer outra coisa da vida do 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 ia ficar com isso tá certo então o Nassim Taleb ele tem o Cisne Negro que pra mim é genial ele tem um outro livro dele onde está escrita essa frase do ausência de evidência não é evidência de ausência que agora me foge o nome do livro infelizmente mas depois eu posso passar pra vocês o Daniel Kahneman ele é da economia comportamental mas hoje eu diria que qualquer livro de ciências sociais que é isso que a gente faz a maioria do que a gente faz se um livro não citar ele é porque alguma coisa está errada a maioria dos livros citam o livro dele rápido e devagar certo ele é o livro rápido e devagar ele deveria ser obrigatório pra qualquer pessoa que quer entender como o cérebro funciona e o Leonardo Blotinov ele é um autor que divulga ciência certo ele é um parceiro daquele rapaz falecido do pesquisador falecido aquele que tinha o problema no braço sempre me esqueço o nome dele não é problema no braço ele tinha paralisia cerebral bom de qualquer forma é isso aí o que mais você pode fazer pessoal você pode especializar no idioma você pode você pode se especializar em inglês se você já for craque no inglês você pega e vai aprender outra língua se você já for craque em outra língua você pode aprender uma quarta língua não esqueça pessoal não esqueça que no final da sua pós final da sua pós-graduação você vai você vai você vai você vai concorrer na maioria das vagas com pessoas que são muito qualificadas e é óbvio que você precisa se especializar em algo que poucos saibam aproveita esse tempo disponível pra você se especializar qual é o grande problema que eu vejo aqui o grande problema é que as pessoas não sabem onde começar mas existem cursos online hoje em dia ofertados por diversas universidades muito boas e essas inclusive da UFGD e esses cursos eles têm um começo meio e fim ou seja eles não são um curso que você não tem não sabe onde começar eles são cursos começo, meio e fim então eles ajudam na sua qualificação é óbvio que eu tô falando assim eu por exemplo eu me inscrevi num curso pra aprender a fazer os experimentos que eu tava falando antes e eu ainda não consegui realizar o curso mas de qualquer maneira eu tô utilizando esse tempo também pra me qualificar pra aprender algo que eu não sabia antes cuidado durante esse período com as regras fáceis com as pessoas que falam assim não, mas isso aqui nós aprendemos em cinco minutos pessoal informação e conhecimento científico demora anos pra aprender é um processo não adianta você falar assim pra mim ah, agora eu já sei fazer quando esse processo é um processo que demora por isso que normalmente eu falo em quantidade de tempo de dedicação doutorado uma quantidade de tempo de dedicação doutorado é algo que você realmente precisa programar porque você vai ter que se dedicar bastante pra leitura você vai ter que se dedicar bastante pra pensamento então gaste bastante tempo com essa nesse período se você óbvio se você conseguir porque por exemplo eu não consigo fazer tudo que eu pretendo fazer não consigo mesmo mas essa era mais ou menos as minhas dicas que eu tinha e aí eu vou abrir pro pessoal fazer pergunta era pra eu falar trinta minutos já deu uma hora e dez pra quem quiser fazer pergunta e também se alguém quiser saber eu pensei em algumas caso vocês não tivessem nenhuma por exemplo como é que a universidade se adoptou aqui os tempos de pandemia como é que eu me adaptei qual é o futuro no curto prazo aqui na Holanda pra essas questões quem sabe responder algumas questões que eu deixei passar aqui tá bom pessoal agora mais ou menos isso que eu tinha muito obrigado pela participação e pela atenção Oi oi a Gabi está falando não sei se o senhor está me escutando tá tem uma dúvida em relação ao que o senhor falou sobre experimentos por exemplo como eu não trabalho com pessoas teoria comportamental eu trabalho mais com fenômenos naturais por exemplo digamos que eu tenho um experimento por exemplo desde 2012 até 2019 e esses experimentos foram coletados anualmente por exemplo no só porque eles mudaram o sistema de manejo só que eu não tenho antes e daí eu não tenho antes tipo assim o experimento você quer comparar o antes com o depois certo não é o ideal não é o ideal o ideal seria mas como que não tem é uma possibilidade de você conseguir a minha a minha minha pergunta é eu posso utilizar dados secundários com características parecidas para conseguir fazer essa comparação pode pode fazer mas assim Gabi de novo se você fosse usar o padrão ouro da ciência o padrão ouro da ciência em qualquer área é o seguinte eu preciso de um lugar onde tem determinada coisa e onde não tem determinada coisa e eu vou testar se há diferença entre os dois mas não é sempre que a gente consegue fazer isso então esse caso parece um pouco que não é possível fazer isso quando não é possível fazer isso não vejo nenhum problema de você utilizar métodos mas como por exemplo digamos que seja a produção de café isso muda muito de acordo com o solo tratamento degradação e tal mesmo se eu fizesse experimento em outra propriedade que não utilizasse o mesmo tipo de manejo que é o que eu tenho por exemplo os dados coletados anualmente a série histórica não é a mesma coisa mas imagina assim Gabi imagina que você em vez de ter em várias propriedades você tivesse vários você tivesse vários como é que fala vários experimentos dentro da mesma propriedade então num lote sei lá como é que chama num lote você faz determinado tratamento no lote escolhido aleatoriamente você faz sem o tratamento que você está falando no lote subsequente você faz de novo e aí você teria dentro da mesma propriedade você teria o que teria sido escolhido de maneira aleatória você teria a possibilidade de comparação esse seria um método muito bem feito mas isso não é empecilho para por exemplo um revisor rejeitar não não é um empecilho desde que você deixe claro a metodologia dos seus materiais e métodos que foi esse o tipo de dado que você teve acesso certo é que os cachorros aqui estão tudo loucos daí tá um barulho da pega às vezes eu fecho aqui e não tá dando mas assim é tá porque na verdade eu tive um artigo rejeitado e não sabia como justificar porque na verdade teve um experimento na área e como eu não tinha como comparar com os com os próprios dados daquela área por exemplo sem ter agricultura de precisão eles rejeitaram porque falaram que isso não era comparável só que no texto eu justifico que em nenhum momento aquilo é comparável porque não é na mesma propriedade não pode acontecer mas claro mas eles têm um argumento forte eles têm um argumento forte para a rejeição do artigo você vai tentar tentar vai ter que tentar convencer eles de outra maneira ou seja se isso for rejeitado numa revista você vai ter que tentar convencer melhor no seu texto um autor talvez colocar isso como uma limitação no teu estudo lá nas conclusões uma limitação e deixar isso claro para uma próxima revista tá tá bom muito obrigado peraí João César aqui Oi César minha dúvida é em relação como tu comentou um pouco sobre a Suíça eu queria saber como é que vocês estão se organizando como é que a pandemia afetou e continua afetando o calendário acadêmico da pós-graduação eu sei que os processos lá o summer de verão foi cancelado e alguns eventos de intercâmbio foram cancelados mas se ainda para esse ano existe alguma possibilidade mesmo que sem convênio sem nenhum programa de fazer uma pesquisa eventualmente aí eu não sei até o fim do ano qual que é o pensamento da universidade em relação a isso tá eu vou responder bem geral tá eu tô na na Holanda tá César tu tá confundido que eu tô na Suíça que eu também tô num projeto na Suíça mas eu tô na Holanda mas de qualquer forma mas de qualquer forma eu tô sempre em contato com o pessoal da universidade na Suíça e eles e eles as duas coisas que vai acontecer na Holanda é o seguinte é muito pouco provável pouquíssimo provável que aulas presenciais voltem esse ano tá é pouco provável provável que aulas presenciais voltem somente o ano que vem tá mas isso não quer dizer que a universidade tá parada a universidade ela tá com todas as disciplinas adaptadas pra modo online eles se adaptaram super rápido todas as disciplinas estão em modo online o número de alunos não diminuiu as pessoas realmente estão seguindo porém viagens internacionais estão suspensas até primeiro de agosto tá então por exemplo eles não recebem nenhum aluno ou professor de fora até primeiro de agosto e eles não e eles não e eles não permitem que um professor daqui saia ou um aluno daqui saia pra fazer pesquisa de campo em outro país tu pode sair se tu quiser visitar tua família sei lá mas pela universidade tu não pode sair é proibido então eu acho eu acho que até o final desse ano a gente tem que imaginar que a situação em países europeus vai ser de universidades parcialmente abertas não totalmente abertas perfeito sim entendi obrigado obrigado João Oi 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 então você falou da universidade que está com as atividades aí normal como que foi esse processo porque a gente agora que está discutindo com alguma possibilidade de retomada de algumas coisas online, depois presenciais, no futuro, mas ainda está muito vago, porque os alunos não têm acesso à internet, alguns outros não têm computador, como que foi essa questão aí? As pessoas todas tinham já os equipamentos, como que foi? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. A universidade aqui, onde eu estou, ela se adaptou, provavelmente em menos de uma semana, ela se adaptou a uma mudança de 100% das disciplinas dela para o modo online. Mas por que ela conseguiu fazer isso? Ela conseguiu fazer isso porque ela já tinha um sistema online que ela ofertava outros cursos há muito tempo, certo? Então, já tinha muito tempo que ela estava adaptada a isso. Então, em menos de... Porque, assim, quando aconteceu aqui que a Holanda decidiu fechar, foi de uma hora para outra. A Holanda mandou fechar as universidades e a universidade aqui, ela estava entrando no calendário acadêmico, ela estava entrando na primeira semana de aula e talvez, assim, três dias antes, a gente recebeu... Eu estava com duas disciplinas nesse trimestre. E a gente recebeu um e-mail e falaram assim, ó, vocês têm que adaptar o curso de vocês, todos eles, para online. E aí, eles deram suporte, eles adaptaram com os técnicos, ajudando os professores, porque tem muita gente, inclusive eu, que não sabia como é que funcionava, e aí eles davam todo o suporte de questão de criar link para fazer aula online. Então, foi um processo que foi de adaptação no meio, sabe? Não foi um processo planejado. Porém, eu diria que a maioria das disciplinas funcionou muito bem com o online. Os alunos, a gente recebe um feedback bem legal dos alunos. O que é a principal, acho, a diferença é isso que você falou. Aqui o pessoal tem o acesso à internet muito fácil, né? Então, não é difícil eles terem acesso à internet nas casas e tal. Eu não sei, de verdade, isso é algo que talvez tenha que ser discutido, porque eu entendo que na graduação, realmente, é complicado, porque tem muitos alunos e, provavelmente, nem todos eles têm acesso à internet. Mas não sei como é que é a situação das pós. Então, talvez, a pós-graduação possa adaptar algumas atividades, pelo menos essa seria a minha opinião inicial, algumas atividades para que os alunos continuassem tendo as suas disciplinas online. Mas isso requer um esforço, requer um esforço muito grande do professor. Por exemplo, eu tive que adaptar tudo e as primeiras aulas que eu fui dar parecia que eu estava, não sei, parecia que era a primeira vez que eu estava no aula na minha vida. Eu não conseguia, porque eu estava na frente do computador, eu não via a cara das pessoas, então eu não conseguia fazer isso. Então, precisa de um esforço grande dos professores para tocar as disciplinas e precisa de uma independência muito grande dos alunos. Os alunos realmente têm que seguir aquilo que a gente passa para eles. Aqui, o pessoal, a gente manda os documentos, a gente manda a prática e eles realmente retornam. Então, isso talvez seja uma, teria que ser uma conversa realmente muito grande entre os alunos e professores da pós. Imagino que da pós seja o primeiro momento para adaptar. Então, aqui está sendo muito, muito lento esse processo, pelo menos a meu ver. E como eles cancelaram o calendário acadêmico, agora eles não querem liberar da pós-graduação, sem liberar da graduação. Então, é uma discussão muito grande. Agora, eles vão enviar os questionários para os alunos, para ver se eles têm condições, a gente está discutindo. Então, eu acho que isso ainda vai longe, infelizmente. Enfim, é complicado, né, João? E uma outra questão, aí já para você falar também um pouco, eu sei que aí tem muitos pequenos agricultores, produtores, como que está sendo esse processo com essas pessoas? Assim, no geral, o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu no resto do mundo, dos pequenos ser bastante atingidos, aconteceu aqui também. Não estou falando só de produtores, estou falando de pequenos negócios também. Então, por exemplo, a gente caminha no centro da cidade que eu estou, é uma cidade pequena, mas a gente caminha no centro e a gente vê muitas, muitas, muitos pequenos negócios fechados, já com placa para alugar ou placa para vender o ponto. Então, é algo que não adianta, a gente realmente vai sentir. Mas, na questão dos pequenos produtores, eu vejo muito o suporte do governo, o suporte do governo, e o suporte das próprias universidades. Por exemplo, aqui, a universidade que eu estou agora, ela é uma universidade essencialmente agrícola e pecuária. Todos os cursos delas, de alguma forma, todos os cursos, por exemplo, não tem medicina, e todo o foco é em agronegócio. Eles, a própria universidade, organizou maneiras de ajudar esses pequenos produtores. Uma das maneiras que eu achei super interessante da universidade foi assim, uma das mais impactadas aqui foi as pessoas que produzem flores, porque parou todos os eventos, não tinha onde vender a flor e tal, e a universidade comprou, como é que fala? É ticket, assim, e enviou para todos os professores da universidade, acho que deve ser, sei lá, mais de mil, ou mais de, sei lá, um ticket onde tu poderia ir, 20 euros, acho que era, onde tu poderia ir em qualquer floricultor aqui da região e entregar aquele ticket que a universidade reembolsava o pequeno agricultor, o pequeno florista, por isso. Então, dessa maneira, a universidade estimulou bastante, eu achei bem, muito legal, quem estava trabalhando pela própria universidade e também fez circular as flores que estavam paradas com esses floristas. Outras iniciativas que eles utilizaram, por exemplo, eles ofertaram maquinário da universidade para esses pequenos produtores que estavam, por exemplo, perderam mão de obra, eles ofertaram, eles ofertaram diversos cursos gratuitos para os pequenos produtores que não conseguiam, por exemplo, não conseguiam vender, eles foram lá e ofertaram cursos, então a universidade teve um papel muito grande nessa questão, na região onde eu estou. Mas, no geral, os pequenos agricultores da Holanda foram bastante atingidos, sim, e eu acho que na Europa inteira, na verdade, foram bastante atingidos. Pessoal, quem tiver... Eu tenho uma pergunta. Eu saía falar, Letícia, para todas as pessoas que quiserem fazer perguntas, ou coloca lá no chat que gostaria de fazer pergunta, ou já desativa aí o microfone e pode fazer a pergunta, tá bom? João, oi. Oi. A minha pergunta é sobre, no caso, o aluno de doutorado em si, ele tem, por si, uma obrigação de ter uma pesquisa um pouco mais inédita do que uma dissertação, no caso, né? E aí, a minha pergunta é, eu posso ter uma pesquisa inédita sem ter que ter dados primários? Bom, essa é a minha pergunta. Tá, entendi. Eu posso ter uma pesquisa inédita, só que com uma série temporal, com dados em painéis, ou, de outra forma, sem ser dados primários. Tá, entendi. Eu acho assim, Letícia, não é a maneira que você coleta os dados, ou o tipo de dado que você tem, que vai dizer o quanto inédita é a tua pesquisa. Você pode, sim, ter pesquisas inéditas com dados secundários. Pode ter pesquisas inéditas, inclusive, sem dados coletados. Você pode ter uma pesquisa inédita, por exemplo, na física teórica, onde as pessoas não têm nem dados. As pessoas fazem uma pesquisa inédita através do raciocínio que elas têm. Então, eu não vejo nenhum impeditivo, assim, de dizer categoricamente que o tipo de dado que você vai utilizar na tua pesquisa vai ser uma restrição, por exemplo, para você ter uma pesquisa inédita ou não. Cris, pode fazer. Cris, pode fazer. Ela mandou a pergunta pelo chat. Ah, ela mandou a pergunta pelo chat. Cris, como está sendo tratada a questão dos alimentos? Segurando-se, mas a procedência, as origens, as cadeias, as coisas estão sendo vistas por aí. Bom, Cris, assim, a maioria das cadeias que estão sendo estimuladas aqui são cadeias curtas, tá? Todas as quartas, feiras e sábados, na grande maioria das cidades aqui, os pequenos agricultores organizam feiras e as feiras foram permitidas que elas continuassem durante o período de pandemia. Então, os pequenos agricultores levam os alimentos nessas feiras, é no centro da cidade, e realmente as pessoas vão comprar lá. Ou seja, a pessoa tem uma consciência que ela indo lá, ela vai estar ajudando o pequeno produtor. Na questão, qual mais que tu colocou aqui, a procedência, a origem, bom, isso é bem diferente do Brasil, acho que a maioria dos, a maioria talvez seja exagerado, dizer que não conheça os dados, mas eu diria que uma grande parte dos consumidores aqui, eles realmente se preocupam muito com isso. Por exemplo, a gente vê países aqui da Europa que proíbe a entrada de transgênicos, né? A Suíça é um exemplo, a Suíça não importa soja brasileira porque é transgênica, porque a maioria da soja é transgênica. Então, é um outro pensamento, sem julgar se é certo ou errado, mas é um pensamento diferente de realmente de... O Rodrigo, o Rodrigo colocou aqui a respeito de estudar na Holanda. Eu não sei se o Rodrigo, ele está pensando a respeito de fazer mestrado, doutorado, mas se for pós-graduação, a pós-graduação aqui, ela tem uma estrutura diferente. A pós-graduação aqui, ela não, ela funciona, não existe edital para entrar, por exemplo. Ela é fluxo contínuo. Então, eles postam sempre as vagas que existem dentro dos departamentos, vaga para doutorado, eles postam no site da universidade, e esse é o procedimento da maioria das universidades aqui da Holanda, e as pessoas se candidatam para fazer a pós-graduação. Qual é uma das grandes vantagens disso? Uma das grandes vantagens disso é que eles só contratam um doutorando se eles tiverem dinheiro. Então, a gente vê bastante, né, a questão de bolsa no Brasil, de a gente ter dificuldade de ofertar bolsa para os alunos. Aqui é o contrário, eles não vão selecionar as pessoas se eles não tiverem bolsa, ou se eles não tiverem um salário para essa pessoa. Aqui, o doutorando, ele não é um estudante. O doutorando aqui, ele é um funcionário da universidade, com todos os direitos, ele paga todos esses, já paga, já desconta na folha, e todos esses esquemas de quem já está realmente empregado. O que mais, Rodrigo? O mestrado, não. O mestrado aqui, ele não tem o foco acadêmico. O foco do mestrado deles é uma sequência da graduação, talvez muito mais como uma especialização, no nosso caso aí no Brasil, e eles também, talvez utilizem o mestrado como uma forma de seleção dos melhores para entrar no doutorado. Então, normalmente, quem é os melhores durante o mestrado, eles convidam, quando eles têm a vaga, para fazer um doutorado com eles. A graduação deles é diferente um pouco, porque a graduação deles depende muito das notas que eles tiveram nos ensinos médios. Então, dependendo das notas que os alunos tiveram lá no ensino médio, eles não conseguem mais, claro que existem maneiras, mas, do modo geral, dizendo, as pessoas não vão conseguir mais entrar em determinados cursos, naqueles cursos mais concorridos. Então, existe uma, digamos assim, pressão para que desde a escola primária, secundária, as pessoas tirem boas notas para que elas possam entrar nas melhores universidades e nos melhores cursos. aqui, por exemplo, isso é algo que eu sempre falo, que é algo que eu acho importante, porque às vezes as pessoas não entendem o nível, o nível de concorrência que a gente vai encontrar se a gente for para a ciência de alto nível. Por exemplo, um ensino médio aqui, quem terminou o ensino médio aqui na Holanda, que fez todo o ensino médio aqui, ele já fala três línguas, ele sai falando o holandês, que é a língua materna, todos eles falam o inglês, e no meio do ensino médio ele seleciona uma terceira língua. E aí a pessoa, claro, provavelmente não vai sair 100% fluente, mas ela vai entender uma terceira língua, e ele seleciona espanhol, francês, português, sei lá, outras coisas. Então, por isso que eu sempre falo que a concorrência é muito, se você for realmente para a parte internacional, a concorrência é grande. A gente olha hoje as vagas, teve um brasileiro que entrou no doutorado aqui agora, no grupo que eu estou, eu acho que ele concorreu com mais de 150 pessoas. Então, a concorrência é alta mesmo para essas vagas. Mas não é impossível. Isso que eu estou falando justamente é o contrário, é justamente para estimular, para que as pessoas, para que as pessoas se preparem para conseguir atingir esse tipo de vaga. Que as pessoas não se contentem com qualquer tipo de vaga, que as pessoas realmente busquem e se esforcem para conseguir cada vez melhor. E quando eu digo cada vez melhor, não é comparado aos outros, é cada vez melhor comparado a você mesmo. Quanto melhor você conseguir fazer a respeito de você mesmo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, acho que tem mais uma pelo chat, acho que do Gabriel, mas seria interessante, sei que talvez vocês possam estar com vergonha, não sei, mas assim, à medida que vocês fizerem pergunta e vocês ativarem o microfone, ativarem a câmera, é possível também o professor João conhecer vocês, é possível a gente e os colegas se conhecerem. Então, é uma forma bacana também de vocês participarem do evento. Eu estou com saudade do pessoal aí, que as pessoas não estão colocando, pensei que eu ia ver toda a galera aí, o pessoal não está falando. Pois é, isso que eu falei. Tá bom, eu me candidato, então. João, fala um pouquinho para a gente como é que é essa relação da universidade com empresas, as demandas por pesquisa, eu acredito que a gente caminhe muito nesse sentido aqui, então se você puder esclarecer um pouquinho para a gente, ai, obrigada por todas essas desconstruções que você constantemente faz com a gente, mas acho que é isso, a pós-graduação é o melhor espaço para essas reflexões e não te preocupa. Eu acho que em todos os aspectos nós precisamos pensar sempre e acho que não nos ofende em hipótese alguma ou ofende a cada um de nós, porque a gente pensa um pouco diferente, nada disso, eu acho que é isso mesmo. Obrigada. Obrigado, Elen. Bom, a universidade aqui, ela tem centros dentro do próprio campus patrocinados por empresas, então, por exemplo, a Unilever, que é a maior que tem aqui dentro do campus, ela tem um laboratório, eu acho que ela seria mais ou menos do tamanho do nosso prédio da reitoria, e a Unilever, nesse processo, ela fez um acordo aonde aonde ela ofertaria os equipamentos mais modernos para desenvolvimento de produtos lácteos, mas ofertaria os mais modernos e a universidade em contrapartida faria pesquisas para isso. Porém, existe sempre a discussão aqui também de quanto a interferência da empresa dentro da universidade é importante, às vezes as pessoas ficam com esse medo, aqui há esse medo, porém é que o jurídico da universidade garante que não há interferência das empresas dentro das pesquisas. Então, assim, do que eu ouço falar principalmente dos coordenadores de curso e tal, é que eles conseguem muito recurso para contratar pessoas através dessas parcerias, ou seja, tem vários doutorandos que são patrocinados por essas empresas, eles conseguem bastante equipamento para ter os laboratórios super interessantes, porém, a grande maioria do recurso aqui dentro da Universidade de Wagner ainda é recurso governamental, mas não é recurso de governo, mas não é um recurso que vem de maneira fixa, são recursos onde os pesquisadores têm que submeter os seus projetos e têm que passar por um crivo, tipo se você estivesse cometendo um projeto para o CNPq. Qual que é a diferença é o volume de recurso, um volume de recurso muito grande para o projeto, se eu não estou enganado, o último projeto que eu escutei o pessoal falando nos corredores antes da pandemia, era um projeto, acho que era de 4 milhões de euros que tinha sido aprovado e eles estavam atrás de mestrandos e doutorandos para realizar o projeto. Então, na verdade, ela é uma, eles têm uma lógica diferente das nossas, né, antes deles, antes deles escolherem os doutorandos, eles já sabem o que que, o projeto que o doutorando vai estar inserido. Então, às vezes, às vezes, às vezes não, sempre há recursos para a realização. Então, há recursos, primeiro, para pagar o doutorando e o mestrando para fazer o projeto e há recursos para fazer o projeto. Então, não é que nem nós, que a gente faz um processo ao contrário, né, a gente seleciona, depois a gente vai tentar ver se essa pessoa vai ter recurso para fazer o projeto e depois a gente vai ver se ele vai ter salário ou vai ter alguma coisa assim, é um processo bem diferente. Mas as empresas estão dentro da universidade. Obrigado. Salve, meu amigo João. Oi, estou escutando. deixa eu falar aqui e mandar um alô para o meu amigo João aqui. Ô, Fábio. Um chimarrãozinho aqui, só para você lembrar da nossa terra. Aliás, da sua terra. Eu estou poupando erva aqui, estou tomando uma vez por semana e estou usando só metade da cuia. João, uma pergunta aí só para contribuir um pouco. como é que você pensa a respeito da pesquisa, tem muitos colegas também que precisam fazer pesquisa de campo, né? Ir a campo para coletar dados aí, coletar os dados primários, pegando um gancho do que a Letícia tinha falado naquela hora também, como é que tem sido feita a pesquisa a campo aí na Holanda e o que você imagina que a gente poderia estar fazendo aqui no Brasil também para suprir essa necessidade de pesquisa a campo nesse momento de pandemia? Para resolver esse problema, para quem vai precisar dessa parte agora? Bom, a Holanda, a universidade está enfrentando exatamente esse problema com dificuldade de saber como fazer pesquisa a campo. Eles lançaram essa semana mesmo uma plataforma, eles compraram, acho, na verdade, a plataforma para você criar questionários, por exemplo, se você trabalha com produtores, eles compraram a plataforma, não me lembro, o nome da plataforma, mas para você desenvolver questionários e eles fazem via instituição, não via pesquisador, mas via instituição, eles fazem contatos, por exemplo, com uma, 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 como fala, o Union, uma, uma central de produtores, por exemplo, se você vai trabalhar com produtores, institucionalmente a universidade faz o contato com os produtores, explica a situação e eles, e eles, e a partir disso eles recebem o questionário através de número de telefone e tal para responder, por exemplo, se for o caso de trabalhar com produtores rurais. Quando eles fazem pesquisa que é necessário um experimento, por exemplo, essas pesquisas estão suspensas, tá, então tem doutorando que está esperando voltar ao normal para conseguir coletar os dados. talvez o exemplo melhor aqui que eu possa dar, eu estava como participante do experimento, não ia fazer o experimento, eu queria ser a pessoa sendo experimentada porque o experimento era ir comer na universidade e eu adorei a ideia e ele ganhava 100 euros por semana. Então você ia lá, você tinha que fazer três refeições na universidade e durante essas refeições você ia ser, você ia ser monitorado, tipo, eles iam ver o teu movimento de olho, esse tipo de coisa. Mas esse experimento especificamente ele está suspenso. Só que esse experimento, ele era financiado pela Unilever, só que a Unilever por ser parceira da universidade falou, não tem problema, a gente vai continuar pagando o salário das pessoas envolvidas e a gente prorroga o projeto para quando a situação vai normalizar. Mas eu tinha colocado, quando é que a situação vai normalizar aqui, a partir do primeiro de maio, primeiro de junho que é a semana que vem, a universidade vai começar a abrir as primeiras as primeiras portas. Você vai poder, por exemplo, eu, por exemplo, poder voltar para a universidade para ter algum contato com pessoas, mas, claro, toda aquela história do metro e meio, tudo que eles queimam lá, mas vai ser, vai estar aos poucos retornando. Mas presencialmente, aluno, em sala de aula, não. Isso vai, eu acredito que vai demorar. As pesquisas vão ser as primeiras a voltar, sem dúvida nenhuma, porque o foco deles é pesquisa. Alguém perguntou só uma coisa aqui, obrigado, Fábio, estou com saudade de ti. Alguém perguntou o problema de aprendizado e não consegue fazer o doutorado? Eu não sei, na verdade, na seleção do doutorado não é as notas que contam, eles não olham notas, eles olham toda um outro, por exemplo, se você tem a sua experiência em pesquisa, o que você é capaz, o que você já fez, se você fala outras línguas, e também depende muito do projeto que você vai se encaixar, porque às vezes eles requerem, por exemplo, que você tenha um background de estatística, ou que você consiga desenvolver um experimento, então existem outras coisas que são analisadas que não as notas. O que eu disse das notas não era do doutorado, o que eu disse das notas é que durante, eles utilizam uma prova como se fosse o nosso vestibular, mas eles também utilizam as notas durante o ensino médio para a pessoa decidir em qual curso de graduação ela vai se encaixar. Eu não sei se tinha ficado claro, é isso. professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Meu nome é Matheus, boa tarde a todos também. Na verdade, são duas questões. Eu queria saber se aí na universidade que o senhor está e na região tem algum, algum, se você vê alguma aproximação das técnicas industriais de produção e gestão nas pesquisas de agronegócio, essa é uma questão, e a outra seria se qual a força das pesquisas guiadas por dados aí, dentro das pesquisas da universidade que você está participando, que a gente ouve aqui e enxerga alguns trabalhos, mas eu queria uma opinião sua sobre essa robustez dessas duas técnicas, se isso está se aproximando do agronegócio. Bom, a universidade que eu estou, ela é, digamos, só do agronegócio, então, tudo aqui gira em torno de cadeia produtiva, gira em torno de produtor rural, gira em torno de consumidores do produto do agronegócio, tá? Vamos dar um chute, sem saber, assim, 100% dos dados, mas eu diria que a grande maioria dos grupos de pesquisas aqui, eles trabalham com dados, eles não trabalham com parte teórica, eles trabalham com dados, e esses grupos, esses grupos, eles não distinguem, na grande maioria das vezes, eles não distinguem se o dado é qualitativo ou quantitativo, certo? Não é essa a distinção, porque às vezes as pessoas falam, também, porque pesquisa qualitativa é ruim, não é verdade, a pesquisa é ruim se ela é mal feita, não é o dado que diz se ela é ruim ou não, então, se a pesquisa qualitativa ou quantitativa for bem feita, ela é bem feita, dependente disso, mas é verdade que há uma grande, maior probabilidade de uma pesquisa quantitativa ser publicada, isso é histórico, porém, a grande maioria dos trabalhos que estão acontecendo no momento aqui e que eu tenho contato, são através de dados coletados com empresas, com produtores rurais ou com consumidores reais, ou seja, as pessoas realmente vão nas empresas, por exemplo, no projeto que eu estava envolvido, que foi o projeto que me trouxe até aqui, a gente entrevistou várias pessoas, a gente foi, viajou a Holanda e a Alemanha fazendo entrevista com pessoas para coletar dados com elas, entrevistas qualitativas, entrevistas qualitativas, e a gente está escrevendo agora os resultados, mas existe sim uma conexão muito grande entre dados primários coletados direto com profissionais do agronegócio, seja esses profissionais produtores, indústria, aonde você quiser pensar e as pessoas estão lá, a universidade está junto com eles, a universidade quer saber os dados que eles realmente têm. Então, técnica de gestão, por exemplo, você perguntou aqui, existe um grupo dentro da universidade que ele é especializado, por exemplo, ele é especializado em identificar os impactos de gestão nas cadeias do agronegócio. Inclusive, tem uma doutoranda que está fazendo, ela é formada na UFSC em Santa Catarina, ela está fazendo doutorado nesse grupo. E eu acho que o trabalho dela é mais ou menos a respeito dos impactos da gestão na cadeia produtiva de suínos, se eu não estou enganado. Então, é exatamente o que a universidade faz aqui. Entendi. Eu só queria emendar aí e pedir uma opinião sua agora, professor, relacionada a essas questões que eu fiz das técnicas de gestão e de cadeias produtivas aí, que é, assim, qual que é a sua visão? Porque tudo tem uma curva de eficiência, né? Quando a gente investe em uma pesquisa, por exemplo, de uma técnica de manejo, uma... uma máquina nova, ou quando a gente investe em uma técnica gerencial, na sua visão, qual é a... o que dá... o que dá um ganho maior, no sentido de medir uma curva de eficiência, é, por um produtor ou para um grupo de pesquisa que tem recurso limitado. É o investimento nessas técnicas iniciais, seja de manejo, solo, biológica, química, qualquer coisa, ou é na... na área de gestão, né? Investir em modelos que vão enxergar esse negócio, que podem traduzir melhor aí as informações para uma tomada de decisão mais assertiva. Qual é esse gap de eficiência entre uma e outra escolha? Obrigado, professor. Bom, aqui existem grupos que fazem as duas coisas, tá? Tem grupo que está trabalhando direto no solo, tem grupo que está desenvolvendo fertilizantes, tem grupo que está trabalhando com bactéria, tem grupo que está fazendo todas as coisas, tá? Mas, independente do que eles façam, eles... acho que isso é o básico, eles testam se aquilo funciona, antes de sair. Então, uma das coisas que eu escuto bastante aqui é assim, não vamos largar para o produtor rural qualquer técnica ou qualquer técnica de gestão se a gente não testar se isso funciona, certo? Porque uma coisa é assim, uma coisa eu, no meu caso, eu fiz doutorado e a minha ideia era melhoramento de campo nativo para produtor rural, né? Então, vamos lá melhorar o campo nativo. Bom, se eu tivesse a cabeça deles aqui, eles nunca iriam ter proposto isso se eles não tivessem certeza, ou pelo menos se tivessem evidência de que o campo nativo realmente funcionava, certo? Então, se eu tenho, se você tem a certeza, por exemplo, que a técnica de gestão é algo que você acredita que pode fazer a diferença, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é essa que eu falei, não se preocupe tanto, tá? Não se preocupe tanto se você vai fazer a diferença na vida daquele produtor que você está entrevistando. Você tem que imaginar que como pesquisador você precisa identificar se a técnica funciona ou não, porque se ela funcionar, se ela funcionar, aí sim você vai poder chegar para o produtor rural ou para algum técnico extensionista ou para algum formulador de política pública e falar, olha, eu testei se essa técnica de gestão funciona, o meu resultado mostra que ela funciona, portanto, você está apto a disseminar ela para os outros produtores. porque só desenvolver a técnica, embora seja muito importante, digamos que você desenvolva a técnica de gestão, por exemplo, se você desenvolver a técnica de gestão sem testar ela, fica um trabalho inacabado, fica um trabalho que precisa alguém continuar ele, vendo se essa técnica vai realmente ter algum impacto no produtor rural. Mas veja, não estou dizendo que não é importante, porque se ninguém fizesse isso nós nunca teríamos nenhuma técnica diferente da outra. O que eu estou dizendo é que, defina o que você vai fazer, você vai desenvolver a técnica e você vai testar a técnica. Se você for testar a técnica, muito importante é aquilo que eu falei, tem um experimento, tem um grupo controle para testar se a técnica funciona ou não. Beleza, obrigado. Obrigado, senhor. Pessoal, mais alguma questão, alguma pergunta, alguma conversa, com o professor João. Fiquei à vontade. Eu vi alguém perguntando do jornalismo, marketing, publicidade, tem um grupo aqui só do marketing do agronegócio, tem um grupo que trabalha só com marketing e agronegócio. Como desenvolver marca, é um grupo muito forte, um grupo muito forte mesmo. Professor, eu queria perguntar uma coisa também para ti. Meu nome é Antônio, sou lá do mestrado. Tudo bem, Antônio? Eu trabalho lá, eu trabalho no FGD e eu lido com os processos administrativos para consolidar algumas pesquisas dos professores. Eu lembro de você, eu estou com saudade também de ti, nós tivemos alguma disciplina junto, pode falar. Então, e aí aqui ainda a gente está meio que engateando ainda a aproximação do setor privado com o público. O público, eu digo, em relação à universidade. E eu queria saber contigo aí, se as pesquisas realizadas aí pela universidade, se tem algum escritório, alguém responsável por comercializar as pesquisas, transformar-se de fato em resultados concretos e para que saia só do papel, enfim. Tem, tem, tem. Aqui eu estava falando com outro funcionário que tem muitas patentes que não foram comercializadas ou não foram postas, levadas à comunidade industrial para ver se tinha alguém que se interessa. Então, assim, é mais ou menos se tem alguém responsável para transformar as pesquisas em dinheiro. Tem, tem. A universidade aqui, ela não é uma universidade no sentido, digamos assim, no sentido social, certo? A universidade aqui, o negócio deles é recurso. Então, existe, dentro da universidade, tem setores específicos para determinadas ações. Então, existe o setor responsável, por exemplo, pela marca da própria universidade, é onde eles vão fazer diversas ações de marketing para melhorar a marca da universidade. Tem setores específicos para transformar os produtos que são produzidos dentro da universidade em patentes e que isso possa ser comercializado e, normalmente, existem já parcerias formalizadas antes do desenvolvimento, certo? Então, existe, por exemplo, tem grupos que trabalham com desenvolvimento de produtos que o grupo recebe o recurso de uma empresa, certo? O recurso recebe os recursos da empresa e existe um contrato já firmado antes do desenvolvimento da patente, do desenvolvimento do produto, que caso o produto tenha um resultado satisfatório, uma parte do recurso, uma parte da patente vai ser da universidade, uma parte do recurso de provimento da patente vai ser da universidade e uma parte vai ser da empresa. Então, existe, o departamento jurídico deles aqui é forte, mas para dar uma ideia do foco da universidade, quando eu vim para cá, uma das coisas que eu queria muito fazer era estreitar as relações da UFGD com a Universidade de Vargas. E aí, eu conversei com um professor aqui, o professor falou assim, João, tem uma pessoa dentro da universidade que ela é responsável por fazer parceria só com o Brasil. Essa pessoa, ela não faz mais nada, ela fica só dentro da universidade, o escritório dela é gigante, fica só fazendo parceria com o Brasil. Então, você chega, eu fui lá conversar com ela, eu falei, ó, nós temos, a nossa universidade, nós temos o programa de pós-graduação assim, assado, e aí a gente começa a desenvolver, mas qual é a primeira pergunta dela, qual é a primeira pergunta que ela faz? A primeira pergunta que ela faz é, tem recurso? Essa é a primeira coisa que ela quer. Então, na verdade, é um foco, né, é o foco do recurso. É muito difícil fazer parceria aqui se você não tiver recurso. É muito difícil mesmo, e eu acho que isso não é só aqui, esse é um problema que a gente enfrenta quando a gente tenta fazer parceria com qualquer universidade estrangeira. As universidades brasileiras, se elas quiserem fazer parceria com universidades estrangeiras boas, elas precisam entender que elas precisam investir recursos para fazer as parcerias. Não tem como fazer uma parceria sem recurso. O máximo que a gente vai fazer é assinar um papel, a gente vai falar que existe um papel assinado entre a UFGD e a Universidade de Wagner, a gente vai demorar horas porque isso vai passar por um processo burocrático grande, tanto no Brasil quanto aqui dentro, mas no final o que importa é se ter recurso. então é o que vai desenvolver as parcerias do Esquício. Tranquilo. Professor, eu queria perguntar sobre as parcerias com as empresas privadas aí dentro da universidade, você falou que existe e que tem toda essa questão da patente, mas eu queria saber se esses recursos que essas empresas privadas colocam dentro da universidade, elas são para desenvolver projetos da empresa ou são recursos que são, pode ser destinado a outros projetos que não só desenvolvimento. Na verdade, o que eu queria saber é assim, o resultado das pesquisas, ele fica, é desenvolvido para a empresa ou para a universidade, com quem que fica esse resultado? Tá, os resultados, até onde eu sei, existe um contrato entre a universidade e essas empresas, onde o resultado da pesquisa, ele vai ser publicado independente do que a empresa quiser, certo? Imagina que você chega num resultado lá que o produto da empresa X não funciona, por exemplo. Então, existe o compromisso firmado de contrato, isso é até onde eu sei, e que isso pode ser publicado se o pesquisador quiser, certo? Mas eu, eu acho que a grande maioria das empresas recebe algum benefício para investir nas universidades aqui. e esse benefício, ele pode ser, por exemplo, um benefício fiscal que pode ser dado para as empresas, eu não sei, eu acho que o Rafael, que é o nosso professor lá da FASE, também ele tinha comentado em algum ponto que as universidades brasileiras públicas, né, estavam tentando, ou, sendo pequeno, não lembro, alguma instituição brasileira estava tentando desenvolver algo nesse sentido, onde as empresas recebessem algum benefício fiscal por investir em projetos da universidade. mas no geral, no geral, as pessoas são livres para publicar, por exemplo, nunca escutei ninguém falar que teve que publicar, que teve que deixar de publicar algum dado porque a empresa impediu de publicar. E os projetos que são realizados não são só voltados para a empresa, para a atividade da empresa, são projetos diversos, os recursos são para qualquer tipo de projeto? São recursos diversos, pode, por exemplo, ter recursos para desenvolver um produto, mas também tem recursos para testar, para, por exemplo, ver quais são as estratégias que a África poderia utilizar para melhorar o desenvolvimento rural, tem recursos para várias coisas, não é específico para a empresa. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar é, assim, na pandemia e tudo mais, eu queria saber como que aí foi, como que o governo tomou as atitudes e como foi as estratégias que foram feitas assim para auxiliar comércio aos próprios trabalhadores, se teve alguma política grande envolvida nesse processo ou se ou se não ainda encontra dificuldades ainda, que nem você disse que os pequenos ainda empresários, pequenos negócios ainda estão tendo dificuldade, queria saber se teve algum auxílio, como é que eles procederam aí, não sei se você tem essa informação. É, eu tenho algumas informações, vamos ver, eu não falo holandês, então o que está passando na TV eu não consigo acompanhar 100%, mas vamos lá, o que que eu sei, por exemplo, do governo, o governo comparado com os outros países da Europa, ele não decidiu pelo aquele lockdown completo, tá, então nunca, até onde eu sei, talvez em algumas cidades específicas, tenha acontecido o lockdown completo, mas na grande maioria das cidades holandesas, as pessoas foram estimuladas a ficar dentro de casa, mas em nenhum momento elas foram obrigadas a ficar dentro de casa, então, por exemplo, mercados, as pessoas podiam ir normalmente, parques para fazer exercício físico em lugar aberto, as pessoas iam poder ir normalmente, normalmente que eu digo, né, mantendo a distância social e tal, os negócios, o que que foi obrigatório fechar, mas foi obrigatório fechar onde havia possibilidade de aglomerações, então, museus foram fechados, os estádios de futebol, outros esportes que podiam dar aglomeração foram fechados, cinema, o que mais que foi fechado, os bordéis, né, que o pessoal fala lá, o Astonedã foi tudo fechado, essas questões eu não poderia dar aglomeração foi fechado, mas não foi todos os comércios que foram fechados, as pessoas podiam ainda decidir se iam manter o seu estabelecimento aberto ou fechado, o problema é que a grande maioria das pessoas decidiu ficar em casa, então, quando elas decidiram ficar em casa, não importava se a loja estava aberta ou não estava aberta, não tinha ninguém para comprar, então, essas lojas foram sendo impactadas. Até onde eu sei, o governo criou estratégias para estimular isso e ele deu alguns auxílios, eu não sei exatamente quanto e nem o quanto isso foi eficaz, mas eu sei que foi criado alguns auxílios e eu sei que era um processo que o pessoal elogiou bastante o governo holandês, os próprios holandeses elogiaram, porque era um processo pouco burocrático, então, eles conseguiam ter o acesso a esse auxílio muito rápido. Então, o que mais, Cauê? Nas ruas, hoje, se a gente caminha, a maioria das pessoas não usa máscara, embora eu acho que tem que usar, a maioria das pessoas aqui no ano não usa máscara, acho que, sei lá, 95% das pessoas não usa máscara, mas todos respeitam o trabalho de casa, todo mundo fica, a maioria do tempo, dentro de casa, os mercados, quando a gente vai, tem um número limitado de pessoas que podem entrar, mas, a partir do dia primeiro, restaurantes, bares, vão começar a reabrir e essa reabertura, ela vai ser com um número limitado de pessoas, por exemplo, restaurante até 30, tem um número assim, não lembro, guarda-cabeça, mas eles tinham uma estratégia, acho que talvez essa seja a tua pergunta, eles tinham uma estratégia e eles seguiram a estratégia e eles seguiram a estratégia e até onde eu sei a estratégia está funcionando. É porque, enfim, em comparação aqui com o Brasil, ainda a gente está com umas informações meio difusas, né, mas aqui em Dourados mesmo agora eles reaveram, revisaram o toque de recolher, que antes era 10 horas, agora passou para as 8 horas, devido ao aumento dos casos, mas eu fico pensando assim, mais por conta da parte econômica mesmo, que é uma preocupação mesmo, porque o que o senhor falou, independente se a pessoa, se isso é uma imposição do governo ou não, as pessoas naturalmente deixam de circular e isso acaba afetando o comércio, mas queria saber como que era e se tinha tido alguma coisa. eu não vejo nenhuma solução a não ser o governo, Cauê, não vejo nenhuma solução a não ser o governo investir para ajudar esses, esses, essas pessoas, não vejo outra situação, não vejo outra maneira. Obrigado, professor. João, nesse, nesse mesmo tema, houve falta de leitos hospitalares, houve esses problemas aí, porque, a meu ver, esse é o maior dos problemas, é a pessoa não chegar a ter o atendimento necessário, seja, faltar leito, faltar médicos, enfermeiros, muitas pessoas morrem porque elas não conseguem o atendimento adequado e aqui no Brasil eu vejo muito, muita discussão em relação a um medicamento, outro medicamento, muito investimento nesse sentido, mas eu não vejo que o governo se preparou do jeito que deveria para esse, para essa questão dos leitos, né, no Rio de Janeiro a gente está vendo agora notícias de desvios de recursos, coisas absurdas que estão acontecendo, que não se esperava, né, em um período tão, tão triste, né. Eu acho assim, aqui, é claro que a saúde ela tem, ela tem uma, ela é diferente, né, ela é muito bem equipada em questão de hospitais e tal, mas eu não ouvi falar na Holanda, embora na Alemanha eu tenha escutado que teve problemas em questões de hospitais, mas aqui na Holanda eu não ouvi falar de falta de leito, tá, não sei se, se isso aconteceu, mas eu acho que não aconteceu, mas por que que eu acho que não aconteceu? Não aconteceu porque talvez a estratégia deles de ter pedido para as pessoas ficarem em casa e realmente elas terem ficado diminuiu o pico, certo? Então agora eles estão largando as pessoas e mesmo, mas isso é um machismo, tá, isso não é uma certeza. O que me parece é que agora eles largando as pessoas, mesmo, mesmo, mesmo que as pessoas se contaminem, provavelmente elas vão pegar o vírus, há espaço suficiente dentro dos hospitais. Eu acho que essa, na verdade, é uma das variáveis mais importantes que eles levaram em consideração para decidir abrir o país novamente a partir do primeiro de junho. Eles viram que, consideraram que, mesmo abrindo e as pessoas se contaminando, eles ainda assim têm capacidade hospitalar de receber essas pessoas. Mas, assim, as restrições elas não acabaram, a gente não pode imaginar que está normal, as restrições continuam, a restrição do metro e meio continua, a restrição de aglomerações continua, o campeonato holandês aqui foi cancelado, o campeonato de futebol foi cancelado, então tem várias, o museu também, o museu, imagina um museu gigante, por exemplo, que, sei lá, cabia mil pessoas, duas mil pessoas, agora eles vão abrir para 30 pessoas. Então, não existem essas restrições ainda, mas o que eu escuto é que eles imaginam que mesmo se as pessoas indo para a rua e se contaminando, ainda assim vai ter, vai ter leito, leito e pessoal suficiente para atender eles. O Gabriel, que é uma dúvida? Acho que ele mandou pelo chat, lá em cima, não sei se, Gabriel, você não gostaria de falar? Ah, gostaria de fazer uma pergunta, por favor, Gabriel. Eu não estou conseguindo encontrar aqui a... Se você não consegue, então pode, pode digitar, Gabriel. Ele disse que não está conseguindo. Ah, tá. Vamos ver se ele consegue. Enquanto isso, pessoal, só uma, só lembrando a todos os que estão participando, que para fins de certificado precisam se inscrever, tá? Então, o link já foi posto aí no chat, mas também foi enviado por e-mail. Lembrando que vocês precisam se inscrever no evento e na atividade, porque esse evento, ele vai ser composto de várias atividades, tá? Agora estou te escutando, baixinho, mas estou te escutando, Gabriel. Não, eu tinha perguntado anteriormente com relação à internacionalização, motivação da internacionalização da universidade aí e com relação a outros idiomas, em comparação à nossa e ao nosso programa, visto que aí o pessoal, como você já comentou, termina o ensino médio falando três idiomas, né? Bem diferente da nossa realidade. Queria que você fizesse uma comparação, um comentário sobre essas duas questões. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Estou com talzado, e Tifa, saudado do Cauê, não são meus orientados. Bom, a internacionalização na pós-graduação da universidade, tá? Todos os mestranos e todos os doutorandos são estimulados a fazer parte da sua pós-graduação fora, tá? O mestrado, a maioria das pessoas vai fazer um projeto em outro país, tá? Através de, por exemplo, sei lá, uma pesquisa de três meses num país europeu. Claro, a gente tem que considerar que eles têm dinheiro para isso, mas de qualquer forma eles são estimulados a ir. E os doutorandos, assim, os doutorandos, eu diria que é impossível esses doutorandos não serem, entre aspas, internacionalizados, tá? Por quê? Porque a universidade, a grande maioria dos orientadores obriga o doutorando a fazer parte da sua formação em outra universidade e de preferência fora da Europa. Então, tem muito doutorando daqui, mas muito mesmo, que vai fazer parte da sua pesquisa nos Estados Unidos com recursos da universidade daqui. Então, acho que a cada dois ou três meses eles abrem um edital onde o doutorando se candidata e a concorrência é interna. Então, a concorrência é interna para você ir para fora. Por exemplo, durante o meu doutorado eu ganhei uma bolsa daqui para ir para os Estados Unidos e eu conheço mais muitos doutorandos que fizeram a mesma sequência. Eles saem daqui para ir para outros lugares. Além disso, a questão de línguas dentro da universidade ela é muito estimulada. Dentro de cada grupo de pesquisa, por exemplo, existe mais chutando por baixo mais de dez nacionalidades dentro do mesmo grupo de pesquisa. É como se ali dentro do agronegócio tivesse pelo menos dez, doze nacionalidades. Uma vez eu fiz uma conta não faz muito tempo eu acho que dentro do grupo que eu estou deve ter mais de sei lá mais de trinta nacionalidades. Então, as pessoas acabam se interessando pela cultura pela língua pelo idioma dos outros países. A universidade oferece cursos de diversos idiomas diversos mesmo cursos subsidiados se a pessoa quiser fazer mais ou menos nos modos do que a UFGD faz mas acho que com um pouco mais de subsídio são cursos bem, bem, bem baratos mesmo e a pós-graduação internacional deles a pós-graduação internacional é africano é asiático é pessoal da América Latina americanos tem poucos mas tem pessoal da Austrália não ouvi falar muito mas é o mundo é o mundo que está ali dentro e eles mandam as pessoas para o mundo é o que eu gostaria de fazer com os meus orientados tá, Gabriel? Ou, na verdade eu gostaria de fazer com todo mundo mas especificamente com os doutorados com os meus orientados João, tem uma pergunta aí no chat sobre o tempo de duração da do pós-doc eu acho tem uma pergunta quanto tempo dura um pós-doutorado na Holanda um pós-doutorado na Holanda depende do contrato um pós-doutorado normalmente dura um ano se você for contratado pela universidade daqui mas pode durar até dois pode durar até dois anos Oi, professor Nayara tudo bom? Oi, Nayara tudo bem? Tudo jóia professor eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que é a força do grupo de economia comportamental aí dentro da universidade? Nayara é o seguinte não existe um grupo de economia comportamental específico porque a economia comportamental ela está em todos os grupos da universidade a universidade se você entrar nas vagas você, por exemplo você vai ver economia comportamental aplicada para o consumidor depois vai ter economia comportamental aplicada para a economia específica depois vai ter economia comportamental aplicada para desenvolvimento rural depois vai ter economia comportamental para a parte ambiental então não existe pelo menos até onde eu sei um grupo específico de economia comportamental aqui dentro mas a economia comportamental permeia Se não 100%, a grande maioria dos grupos de pesquisa daqui. A universidade, a estrutura dela é assim, a universidade tem sete grandes faculdades, eu estou dentro da faculdade de ciências sociais, dentro das faculdades de ciências sociais estão os grupos de pesquisa, então, e eu faço parte de um desses grupos, mas assim, dentro da faculdade de ciências sociais deve ter, sei lá, 40, 50 grupos, e a grande maioria deles, em algum ponto, ou pelo menos um ou dois doutorandos, um ou dois professores, está dentro da economia comportamental, e isso é algo que eu acho impressionante, eu acho impressionante a demora que o Brasil está levando para incorporar a economia comportamental dentro das universidades, isso eu não sou economista, eu sou veterinário, é um negócio impressionante, porque se você pegar a maioria dos livros atuais sobre ciências sociais, qualquer livro que você pegasse sobre ciências sociais, você vai ver o impacto das descobertas do Quênin, você vai ver os impactos da descoberta do Toder, você vai ver o impacto da descoberta de vários pesquisadores da área da economia comportamental. Então, eu acho uma pena, mas eu vejo também cada vez mais isso sendo inserido dentro das universidades brasileiras, tomara que não demore tanto, tomara que isso se dissemine, que aí vai ser mais vaga para os pessoal que gostam da economia comportamental trabalhar. Professora, é até interessante, porque justamente a realidade da pandemia está trazendo muito aqui dentro do Brasil, pesquisas voltadas para a economia comportamental, e eu participando de um webinar essa semana, foi muito bacana ver a Universidade de Santa Catarina, a Universidade também lá do Nordeste, ele já com laboratórios de economistas comportamentais, trabalhando junto com as universidades, e esse insight maior aconteceu justamente por conta da pandemia. Então, infelizmente, lógico, é um fator ruim que está se acontecendo, mas para dentro da área da economia comportamental está sendo uma oportunidade de aparecer e de crescimento, e que as pessoas estão conhecendo a importância de estudar o comportamento humano, não só em uma realidade como essa, né? Legal saber, eu não sabia, né? Legal mesmo. Está muito legal, está tendo vários webinars, e assim, eu fiquei impressionada, até inclusive com empresas como a de Santa Catarina, que montou esse próprio laboratório, trabalhando tanto na área privada, mas também em parceria com o serviço público, para a parte, por exemplo, de políticas públicas. Então, tem muita coisa nova, né? Eu acho que tem, tem bastante coisa. Eu, se eu não me engano, a primeira prefeitura, teve uma prefeitura no Brasil, que foi a prefeitura do Rio de Janeiro, que criou um departamento dentro da própria prefeitura, de Nantes, dentro da própria prefeitura, né? Então, aos poucos, aos poucos isso vai se disseminar. Aos poucos vai acontecendo. É, e na verdade, até essa questão, a postura que o Rio de Janeiro teve com essa secretaria, foi muito positiva, que inclusive Richard Taylor fez um comentário no Twitter aí, em relação ao que a prefeitura fez. E os resultados também, a gente viu agora recente no curso, são diversos em relação a finanças, que eles tiveram usando a economia comportamental na prova do Saeb, usando dentro da prefeitura, dos impostos, do IPTU desse ano. Então, está tendo esse despertar, né? E isso deixa a gente muito motivado, né? Justamente porque a gente via a lentidão que é aqui dentro, no Brasil, comparada aos outros países, né? Tá, tá, lógico. Fiquei muito feliz com as tuas notícias. É, tem muita coisa legal acontecendo aí. Legal. Um abraço, professor. Um abraço, né? Saudade. Também. João. Oi. Bem, sou o Marcelo, sou do doutorado. Bem, Marcelo. Ontem nós tivemos uma reunião, né, com a coordenação da pós-graduação e os alunos, né? Para tentar, assim, fazer uma reaproximação. E, em uma das perguntas que a Madalena colocou, eu fiquei pensando algo que está relacionado com o que você também colocou hoje, né? Desse modelo da organização, da universidade, como todos os projetos, eles estão... Como eles são conduzidos, né? De modo a produzir resultados, né? E aí, a minha... A dúvida, né? O questionamento que me veio ontem, né? Que eu fiquei pensando ontem, né? Eu quero agora externar, né? Para você dizer o que você pensa, né? O que eu pensei assim, bom, a gente entra num programa... Aconteceu isso comigo no mestrado, agora está acontecendo novamente no doutorado. A gente entra num programa e é exatamente aquilo que você falou. A gente entra, aí começa uma leitura aqui, uma leitura ali, o orientador dá algumas dicas, alguns caminhos e tal, né? E você vai, aos poucos, encontrando o seu lugar, encontrando o seu tema, encontrando, né? Aquela área que você quer trabalhar, daqui a pouco você desenvolve a sua dissertação, a sua tese, né? Acontece que muitos alunos, eles levam tanto tempo, né? Justamente por falta dessa preparação, já que não aconteceu no ensino médio, não aconteceu, às vezes, na graduação, às vezes, no mestrado não foi também, né? Como deveria ter sido. Aí, chegando no doutorado, o cara... Bom, agora eu tenho que encontrar o meu caminho. E aí, o meu questionamento é o seguinte. Considerando, né? A cultura, a própria base educacional que a gente tem na Europa, né? Em comparação com a realidade brasileira. Você acha que tentar implantar no nosso programa, aqui na nossa faculdade, ou na realidade brasileira, um modelo que fosse, nesse sentido, um modelo que fosse a instituição, tem vários projetos, né? Os projetos coordenados, com objetivos claros, bem definidos, onde já existe um esforço institucional para captar recursos. Implantar esse modelo na nossa realidade seria viável e seria possível? Ou a gente está aí numa utopia, algo que... Não, olha, no Brasil não funciona, no Brasil não rola. Bom, Marcelo, agora tu... Eu acho que é a pergunta do milhão de reais aí. É... Pode ser que eu seja um sonhador, Marcelo. Pode ser que eu seja um sonhador. Mas isso é o que eu gostaria de ver na universidade. Eu gostaria de uma universidade pública que investisse tanto em ciência, que ela tivesse recurso para contratar pessoas e pagar muito bem para elas. Não pense que... Eu gostaria de contratar mestrandos e doutorandos para fazer um mestrado e um doutorado recebendo pouco. Eu gostaria de contratar elas para que elas recebessem bem. Que essas pessoas tivessem os recursos, estrutura e tempo e apoio para fazer o seu doutorado e o seu mestrado. É isso que eu gostaria de ter dentro de uma universidade pública federal brasileira. Eu não gostaria, por exemplo, que a gente tivesse que desistir de pesquisas, como já foi o caso de uns orientados meus, que eles tinham ideia muito boa, mas a gente não tem dinheiro. E a gente precisa desistir da pesquisa para fazer isso. Isso é... Não é desestimulante, mas ele é um... É fazer gambiarra. É fazer gambiarra na pós-graduação. Se a gente quer que é uma pós-graduação séria, a gente precisa de pessoas com recurso. A gente precisa de pessoas com tempo. A gente precisa de pessoas com estrutura. A gente precisa de pessoas com equipamento para fazer a pesquisa funcionar. E, Marcelo, deixa eu fazer uma propaganda muito grande da FACE nesse sentido. Porque, na verdade, o NUPACE, ele é um... Ele é um... Ele é um oásis dentro das universidades federais brasileiras. Ele tem recurso para a pessoa ficar lá, se ela quiser fazer a sua pesquisa. Claro, não agora, no momento da pandemia. Mas ele tem recurso, por exemplo, de internet. Ele tem recurso às divisórias para a pessoa sentar lá e ter o seu canto de estudo. Ele tem... A UFGD proporciona isso. Onde, na verdade, a grande maioria das universidades federais brasileiras, dentro de uma pós-graduação, não oferece. Eu não sei se... Eu acho que tu conhecia, Marcelo. Não sei se conheceu. Mas eu não sei se você lembra como é que era, antigamente, a sala do pessoal que fazia o mestrado. Ela era uma salinha de, sei lá, 10 metros quadrados. Eu acho que não sei se tinha 10 metros quadrados lá. E agora a gente tem uma... Agora a gente tem uma estrutura do NUPACE muito bem equipada. Ah, mas precisaria melhorar. Mas sempre precisa melhorar. Não adianta. Uma vez a gente teve uma discussão muito grande na aula sobre se a gente estava no caminho certo. Porque tinha muita coisa para ser melhorada. Pô, mas claro que tem muita coisa para ser melhorada. Mas também tem muita coisa boa que a gente já conseguiu dentro da FACE que eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que as universidades federais brasileiras, se elas quiserem investir em pesquisa séria e bem desenvolvida, elas precisam ir para esse caminho. Porém, talvez não tenha sido ficado claro, aqui não é a única maneira de contratar um doutorando, é assim. Existe também a maneira tradicional, aonde o doutorando vem com a sua própria bolsa. Então, mas eles não aceitam o doutorando se ele não tiver bolsa. Então, digamos que nem o meu caso. Eu queria fazer um doutorado aqui, eu queria fazer o doutorado, mas não tinha vaga para o que eu queria fazer. O que eles falaram? João, então arruma outra bolsa que nós aceitamos. E eu me candidatei a bolsa, eu consegui uma bolsa do CNPq, e o CNPq pagou, e eu vim para cá. Então, nada impede, por exemplo, digamos assim, digamos que o CNPq abra um edital, certo? O CNPq abra um edital, e o candidato doutorando fala assim, eu quero fazer um doutorado, então eu vou submeter o meu projeto para o CNPq, se o CNPq tiver recurso, certo? Se o CNPq tiver recurso, ele vai pagar para eu fazer o projeto, eu passo por todo o crivo das pessoas que avaliam, e aí você vem para o programa de pós-graduação da UFGD com a sua bolsa, com recurso para fazer o seu projeto, de verdade, Marcelo, eu não sei como isso pode dar errado, eu não consigo ver nenhuma desvantagem disso, mas nenhuma mesmo. E isso tem uma outra vantagem que é muito grande, que é a gente parar de formar pessoas em grande quantidade, porque isso uma hora vai estourar, já está estourando, que é quando a gente atinge um número muito próximo de doutores no país, e a gente não tem mais o que fazer com os doutores que vão formando. Certo? A gente começa a formar, e a gente começa a formar muitas pessoas, e onde é que essas pessoas vão trabalhar depois? Me parece um desalinhamento, sabe? A gente aceita as pessoas, certo? A gente aceita muitas pessoas, a gente aceita pessoas sem bolsa, e eu não estou falando a gente como se eu não te fizesse parte, eu também aceito. Eu estou dizendo a gente pós-graduação, e a gente aceita as pessoas dentro da pós-graduação, e a gente forma essas pessoas, e elas estão jogando o sonho delas nas nossas mãos, a gente está dizendo para elas, podem vir, e aí no final, elas não têm onde trabalhar. Certo? Para mim, me parece uma falha analógica da pós-graduação brasileira, é uma falha analógica, que eu acho que precisa ser corrigida urgentemente. Mas eu concordo contigo, é difícil, não é fácil, não é fácil, por causa da cultura brasileira da pós-graduação, é uma cultura diferente do que tem aqui, mas é meu sonho, é meu sonho, e assim, eu imaginei, juro que essa noite eu sonhei, eu estava ansioso para conversar com vocês, eu sonhei essa noite, que a pergunta que alguém ia fazer para mim, era do que eu mais sentia falta no UFGD. E sabe do que é o mais, o que eu mais sinto falta no UFGD? Não é, eu sinto muita falta das pessoas, mas o que eu mais sinto falta no UFGD, é que, durante o período que eu estava aí, e espero voltar logo, é que eu tinha esperança, é que eu tinha esperança, de que, de que, não chora não, eu tinha esperança de que a gente estava num processo de melhora da pós-graduação, certo? Então, isso era o que, viver na esperança é a melhor coisa, se as pessoas não entendem de comportamento, não posso falar de comportamento, a pessoa viver na esperança é a melhor coisa, e era como eu vivia, eu vivia na esperança de que as coisas iam melhorar. Então, eu acho que, acho que, não sei, acho que essa seria um sonho, e espero que a gente possa, talvez, contribuir na UFGD para que esse sonho se realice. O pessoal está falando que vai se arrepiando, eu estou arrepiado aqui. Oi, João, Madalena. Bom, eu posso, posso complementar um pouco? Aí, João, tudo tranquilo? Isso. Eu estou com saudade, e o nosso churrasquinho? Está saindo todo final de semana, como sempre. Ah, que beleza. aqui faz horas. João, o grande agora só está no Danitz. Tá bom. Ah, João, um prazer ter ver aí, muito bom também ficar essas duas horas e pouco te ouvindo aí, muito excelente as colocações, tá? Eu só queria complementar na realidade aí, a pergunta do Marcel, né? Que se fosse um ano atrás aí, eu responderei de outra maneira, mas agora eu posso dar um outro tipo de resposta para ele, em relação a essa questão da pós-graduação, né? Eu vejo que isso é uma questão muito, assim, também, essa mudança que pode ser feita, ela é muito local, sabe? Basta uma decisão do nosso conselho universitário, dentro do FGD, né? Onde realmente os professores tivessem interesse, né? Em ter uma universidade que participasse, a indústria, o comércio, junto da universidade, com as pesquisas, na pós-graduação, e isso estaria praticamente resolvido, né? Mas isso teria que ter o interesse de grande parte dos professores, né? Grande parte das pessoas que fazem parte do conselho universitário, em ver a universidade de outra maneira, né? Em ver a pós-graduação de outra maneira, e seria, assim, um processo rápido de modificação, porque não dependeria de instâncias acima da UFGD para a gente fazer essas modificações, essas mudanças. Então, assim, é uma questão de cultura, na verdade, como tu falou, João, uma cultura local, pessoas que, infelizmente, têm uma visão muito restrita, muito pequena, em relação do que é ciência, o que é pesquisa, o que deve ser um programa de pós-graduação, o como deveria se inserir na sociedade, com as outras, e com as indústrias, e com empresas, né? Mas são aquelas coisas que, normalmente, a gente conversa aí nas nossas rodas, que a gente já está cansado de discutir, mas, assim, não precisaria ser algo, assim, utópico, na realidade, é algo bem palpável e possível de ser feito, desde que tenhamos, assim, pessoas que realmente queiram fazer, e que se deixe de lado essa questão de interesse, de ter poder dentro da universidade, ou questão política dentro da universidade. Só para dar essa resposta, vai complementar aí para o Marcelo. Um abração aí para vocês. Obrigado, Clândio. Um abraço para ti, estou com saudade mesmo. Não, eu, porque, assim, às vezes a gente fala, né, Marcelo e Clândio, a gente fala como se a pós-graduação fosse algo distante de nós. A pós-graduação somos nós, né? A pós-graduação, ela não é outras pessoas, é nós. Então, assim, a pessoa tem que ter muito, a pessoa tem que ter muito, a pessoa tem que ter muita coragem, muita vontade de fazer isso. A pessoa precisa se inserir nesses debates, precisa trazer ideias diferentes, precisa ir em um conselho universitário, ou precisa ir na CAPS, ou precisa ir no CNPq, ou em outras instâncias, para mostrar realmente a opinião de um grupo que pensa diferente. Porque isso, pode ser que eu esteja sonhando, pode ser de verdade. Uma vez eu achava que eu não estava sonhando, mas agora eu estou achando que eu estou viajando demais. Mas, de qualquer maneira, é algo que eu imagino que não seria assim. talvez seja. Mas, eu acho que é algo que pode ser feito. Acho mesmo. Deixa eu só comentar um pouquinho, não sei se mais alguém gostaria de falar, depois pode se inscrever também. Mas, assim, é importante a gente colocar, que o João colocou agora, que, na verdade, quem é a pós-graduação? Somos todos nós. e não nós, professores. Somos professores, alunos, técnicos. Então, a gente pode, sim, fazer a diferença. A gente, a pós-graduação é um processo de construção. E eu acredito, assim, que, às vezes, a gente espera muito as coisas virem para a gente, a universidade oferecer as coisas. Mas, mesmo com tantas dificuldades, olha onde o nosso curso está. Começamos em 2011, hoje estamos já com a segunda turma do doutorado. Então, as perspectivas são excelentes. Claro que, para isso acontecer, opiniões diferentes sempre vão ter, mas, para isso acontecer, a gente precisa arregaçar as mangas e a luta. Fazer cada um fazer a sua parte. Eu acho que isso todos estamos fazendo, os alunos, os professores. O João, que está como, entre aspas, também uma certa ponte, né, João? Você falou dos seus orientandos, no sentido de fazer um doutorado sanduíche, alguma coisa. Mas, não somente esses, todos que você, quem tiver interesse, tiver a possibilidade de você contribuir de alguma forma, eu tenho certeza que você fará isso. então, eu acho que isso é excelente. Eu acredito que o sonho a gente faz caminhando, né, no dia a dia, com tudo que a gente pode melhorar hoje, é que a gente vai ter a resposta amanhã. Isso nós estamos fazendo. Então, a gente mesmo, às vezes, se critica demais, né, acha que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão, né. Então, muito bacana, eu estou muito feliz com esse nosso, com esse nosso primeiro evento de hoje. Eu acho que vale super a pena, muitas coisas bacanas. E vou deixar a palavra agora, acho que o Marcelo está querendo falar, e mais alguém disse que queria fazer uma pergunta. Obrigado, Madalena. O Sidney botou uma pergunta aqui. Sim, professor. Professor, eu quero perguntar a respeito da extensão. Como que é tratada a extensão aí na Universidade de Bárbara? Certo. Bom, os professores são, os professores têm diferentes funções dentro da universidade. Acho que isso é uma coisa também importante ser discutida dentro das universidades federais, que todo mundo que é contratado é contratado para fazer três pilares. Então, nós, né, o contrato de um professor de uma universidade federal hoje é, é aula, é, né, ensino, pesquisa e a extensão. Aqui existem funções diferentes. Então, se, por exemplo, se você, digamos que você seja, você queira focar a sua carreira, você está dentro da universidade, você quer focar na área de professor. Então, existe um plano de carreira para quem quer seguir só professor. E você não vai ser avaliado no plano de carreira deles na área de, 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 da aula, certo? Mas, oh, perdão, na área de pesquisa, você vai ser avaliado na aula, na hora de, da aula. É importante dizer que os professores aqui são todos avaliados pelos alunos, a cada três anos tem avaliação para ver qual é o desempenho deles, se eles estão conseguindo atingir determinadas metas que a universidade tem. Existe uma hierarquia clara do que que tem que ser atingido e existe uma hierarquia entre também os professores para saber quem lidera as ações, mas, bom, já estou viajando, mas dentro da extensão existe uma, uma, um alinhamento muito grande entre pesquisa e extensão, entre os, existe uma divisão muito grande entre quem quer ir para a carreira acadêmica, perdão, entre a carreira de pesquisador e, e, extensionista e quem quer ir para a carreira de dar aula. Aqui existe essa diferença, então as pessoas contratam como, como professor. Mas, os pesquisadores, eles são cobrados, sim, por divulgar o que eles pesquisam para a sociedade. Então, direto, pessoas da universidade no noticiário, tá? Direto, pessoas dando entrevista, direto, pessoas indo para indústria ou para professores, né, pesquisadores, sempre em contato. Para vocês terem uma ideia da importância disso, a cada três meses ou quatro meses, o grupo que eu estou, estava fazendo um encontro presencial entre os professores com uma pessoa especializada em ensinar a falar em público, em público-mídia, né, que eu digo, por exemplo, para falar para um jornal, para falar para uma televisão, então os professores estavam indo lá para aprender como é que falava a respeito das pesquisas que tinham, que tinham sido desenvolvidas. Então, os pesquisadores são bastante cobrados por dois aspectos principais, que é o resultado da sua pesquisa e que é o contato que eles têm com a sociedade. E esse contato não precisa ser especificamente, por exemplo, dando um curso ou uma palestra, mas também pode ser através de mídia, por exemplo, a gente faz muito extensão e a gente não nota que a gente faz extensão. Quando a gente vai dar uma palestra, por exemplo, para um público leigo, para um geral, na sociedade, a gente acaba não colocando o nosso LATS ou o nosso currículo e aí a Capes vem e fala assim, não, mas ninguém está fazendo extensão. bom, eu faço direto isso, eu vou, converso com as pessoas, dou uma palestra, então é feita a extensão, mas a gente não, a gente não, como é que fala, não registra, mas é feito. Agora, eu acho que o problema do Brasil é que a gente é cobrado por muitas coisas, o pesquisador é cobrado por muita coisa e a gente não consegue acabar dando conta dos três pilares que eles gostariam que a gente desse conta. É isso aí, João, obrigado pela sua apresentação, acho que os colegas também gostaram bastante, parabéns, obrigado pela resposta. João, Eduardo, como é que está, tudo bem? É que está teu grêmio, Hã? É que está teu grêmio. Tá tudo parado, tá que nem teu Inter, né, só estão juntinhos agora fazendo ações conjuntas, estão de mania, eu fiquei emocionado contigo, João, e principalmente a tua situação de estar sem erva aí, né, velho? Isso aí está me matando, se alguém souber de alguém que está vendendo erva, e tem que cuidar do tipo de erva que fala aqui no lado, a gente está vendendo erva mate. Amsterdã é 86 quilômetros daí, então é pertinho. Amsterdã é 86 quilômetros, João, obrigado, tá, a gente está com saudade mesmo, prazer de te rever, né, e muito obrigado pelas contribuições mesmo, tá? Muito obrigado, grande abraço, sucesso aí, eu sei que dá saudade de casa, né, então... Já faz, acho, sete meses que eu estou aqui, e eu não vou conseguir ir, estou com saudade da minha família, estou com saudade da minha sobrinha, mas eu não vou conseguir ir, porque se eu for, depois eu não consigo entrar de volta, então eu preciso ficar aqui, as férias vai ser julho e agosto, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então tá, mas a sorte que tem as imagens hoje, né, essa comunicação que facilita um pouco, tenua, né? Grande abraço, Muito obrigado, João, sucesso aí. Valeu. Pessoal, tem mais alguém para fazer alguma pergunta, alguma colocação? Madalena, César aqui. Ok. Pode falar. Eu sei que você já voou para vários, para várias dimensões, mas só voltando um pouco lá, quando tu falou sobre as cadeias curtas aí na Holanda, eu não sei se você já notou alguma coisa aí na prática, nas ruas, porque o conhecimento teórico ainda não está pronto, sobre isso, sobre isso, a pandemia. Existiu alguma readaptação aí na Holanda, em relação a essas cadeias? Elas estão, você falou que está funcionando dois dias, mas já era assim, como é que está isso aí? Ela está face a face? Ela tem algum aplicativo que vocês estão usando? As feiras, elas sempre aconteceram nas quartas e nos quartos, mas elas se reorganizaram no sentido de oferecer produtos mais diversificados, pelo menos é a impressão que eu tenho, porque as pessoas agora realmente estão indo mais fazer as compras lá. É uma feira extremamente organizada, não tem o aglomeiro, tem os negocinhos desenhados no chão, para manter o distanciamento social das pessoas, e tal, é organizado. Ao ar livre. Ao ar livre. Uma feira ao ar livre, é organizado para manter a distância, mas isso é o, eu tenho que responder da maneira que eu comecei, isso é o que o cientista tem que responder, eu tenho que responder, eu não sei, mas isso é o que eles estão fazendo aqui, eles querem saber, eles querem realmente saber isso. Por exemplo, qual é o impacto da pandemia no comportamento dos consumidores, talvez a respeito de cadeias curtas. As pessoas estão indo mais fazer a compra direta do produtor, ou menos? Se elas estão indo mais, isso é um processo que vai durar, ou logo que a pandemia abaixar, as pessoas vão voltar ao hábito que elas tinham antes? Então, se você entrar no editorial, esse que eu mencionei da Agricultura no Sim, você vai ver que uma das perguntas que eles fazem é justamente esse, qual é o impacto da pandemia nos hábitos, que eu acho que mais ou menos a Nayara tinha uma ideia, assim, mas, assim, durante o doutorado dela não dá, porque é muito, uma reorganização muito rápida. Mas, eu acho excelente, eu acho excelente. Como? Eu digo, se os direcionadores de compra mudaram e quais mudaram, de repente ou não, alguns deixaram de existir, outros não, não sei. Exatamente. Por exemplo, é uma pena que a gente não tem tanta parceria com supermercados, por exemplo. Por quê? Porque, embora a pandemia seja ruim, ela é um experimento natural, tá? Um experimento natural é o quê? Que não foi bolado por nós, foi, aconteceu. e o experimento natural, então, o experimento natural é uma das formas de experimento. Então, o que que tem muita gente hoje pesquisando? Tem que pesquisando o antes e o depois da pandemia, como se a pandemia fosse o divisor, o controle e um grupo tratamento. Então, tem pessoas fazendo isso. Então, imagina que você tem acesso, por exemplo, aos dados de supermercados da região de Dourados. Você teria o dado de acesso, o antes, o que as pessoas compravam antes e o que elas estão comprando agora. Esse tipo de dado é um dado interessantíssimo. Por quê? Porque daí você vai poder dizer, olha, durante a pandemia, as pessoas mudaram os seus hábitos. E se o supermercado, por exemplo, der acesso a mais ao longo do tempo, você consegue acompanhar se isso mudaria ou se retornaria assim que a pandemia, digamos, retrocedesse. Sim. Não, entendi. É porque, pelo que você falou, desde o começo da pandemia, elas continuaram, pelo menos essas feiras adibes aí, face a face. Aqui, inicialmente, elas fecharam e depois continuaram em um menor número. Só que também não dá para a gente comparar, porque a Holanda é um país menor, o Brasil tem uma extensão territorial bem maior. Mas eu acho que era isso. O quadro que ainda não terminou, não está pronto, não dá para saber. mas é legal, entendi. Está ok. Obrigado, César. Bom, já estamos com mais de duas horas e meia, né? Rendeu, hein, João? Rendeu, que bom, muito feliz. Sim, eu acho que dá para a gente ir encerrando. eu só gostaria de agradecer imensamente a sua exposição, de estar aqui com a gente. Sei que você está bastante atarefado aí, com bastante coisas, mas sempre está pronto para nos auxiliar, para estar presente aqui, rever o pessoal, também, acho que foi uma coisa muito bacana. E a sua coisa também foi excelente, tá? Então, gostaria de agradecer muito a você, agradecer a todos que estão presentes, os alunos, o apoio técnico que a gente teve também, senão também a gente não consegue fazer as coisas. Obrigada, a secretaria, aos colegas, professores, a direção da FACE, eu acho que o professor Antônio e a professora Jane já saíram, com outras reuniões, mas também estavam presentes. E se tiver alguém externo também, eu agradeço muito. E vou deixar, ah, só um avisinho, só para, para os alunos, para você também, João, se você quiser participar, como esse é um ciclo de palestras e debates, a gente terá vários abertos, ele está em construção, mas já tem vários nomes, inclusive, o professor João Gilberto, que também está no programa, mas também não está aqui, o professor Bento, Joaquim Bento, da ISAUC, o professor Milton Padovan, da Embrapa, e vários outros nomes que a gente já está finalizando as conversas com eles. Então, a gente vai ter vários eventos, será sempre enviado o convite para todos vocês, tá? Então, conto com a presença de todos. O desafio que o João colocou daquela revista serve para todos, principalmente os doutorandos, mas também os mestrandos, vamos tentar, quem consegue já pensar uma temática, eu sei que está um pouco difícil para conseguir os dados, mas eu acho que dá para fazer várias coisas. É só se unir, unir forças e a gente consegue fazer algumas coisas. Então, muito obrigada mais uma vez e deixo você, então, também se despedir e com você, João. Tá bom, obrigado, Madalena. Bom, primeiro que é uma emoção sempre estar conversando com o pessoal, tenho bastante saudade mesmo de grandes amigos aí, tenho um carinho muito grande pela FGD, um carinho muito grande pelo programa de agronegócio. Estou com saudade de debater, estou com saudade de conversar com as pessoas do PPG, com o pessoal da FACE. Então, obrigado, Madalena, pela oportunidade, pelo convite de participar, obrigado, pessoal da FACE, professor doutor, professora Jane, e talvez terminar com uma mensagem que eu falei outro dia na defesa da Luana e que é importante, eu acho, nesse momento que a gente vive numa situação muito de incerteza. Então, pessoal, considerem essa sua pós-graduação, independente de onde você estiver fazendo, como uma etapa muito importante da sua formação. Leve isso extremamente a sério, se dedique o máximo que você conseguir na pós-graduação, bole os seus projetos para fazer a diferença no mundo, não bola o projeto para fazer a diferença numa pequena região, bole o projeto para fazer a diferença no mundo. Se o projeto fizer a diferença na pequena região, ótimo, se o projeto fizer a diferença para o país, melhor ainda, e se o projeto fizer a diferença para o mundo inteiro, pô, sensacional. Não bola, não pensa pequeno, pensa grande, desenvolva a pós-graduação e ajude a desenvolver a pós-graduação. Eu sempre digo que você precisa ter muito orgulho do lugar que você passa, você precisa sentir orgulho de ter deixado algo que você considera importante. Então, deixe isso pela UFGD, faça isso pela UFGD. Eu sei que existem diversas críticas, eu sei que existem diversos pontos para ser melhorado, mas a Madalena falou, o Clante falou, eu falei, o Marcelo falou, nós somos a pós-graduação. Então, a gente pode tentar fazer as coisas. Se a gente vai conseguir fazer ou não, é outra história, mas vamos tentar fazer a diferença. Tenho muito orgulho do programa que vocês estão, tenho muito, tenho muito felicidade por participar disso, levem a parte como algo, como algo gostoso de ser feito, não levem isso como um, 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 algo é penoso de ser feito é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, você não está fazendo o que você gosta, não estou dizendo que todos os dias tem que ser mil maravilhas, mas, no fundo, você tem que saber que aquilo que você está fazendo é aquilo que você gosta. Saudade de todos, espero que logo a gente possa se ver e, precisando de alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado. Ok, obrigada, João, um grande abraço, e até mais. Até mais. Até mais. e até mais. e até mais.